Boa tarde, boa tarde a todos que aqui estão, a quem nos assiste, a quem nos prestigia com a sua participação neste projeto das Luso-Brasilidades Práticas e Trânsitos, projeto do Polo de Pesquisas Luso-Brasileiros do Real Gabinete Português de Leitura. A nossa sessão de hoje, como vocês já viram, é uma sessão dedicada a uma figura extraordinária, espantosa, múltipla, que é o Rafael Bordalo Pinheiro, com o qual temos ligações a partir do Real Gabinete, mas não só, ele foi alguém que esteve aqui no Rio, que interagiu com muitos intelectuais do seu tempo, como vocês vão ver, deixou-nos obras suas espalhadas aqui pelo Rio, enfim, é uma figura interessantíssima sobre a qual vocês vão ver agora, vão ver e ouvir várias informações. Eu convidei para esta sessão o jovem pesquisador Arthur Vale, para que ele faça a mediação. O Arthur Vale é historiador de arte, é professor do Departamento de Artes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atua no programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade. Portanto, transita por várias áreas que são comuns também ao Bordalo. Ele quem vai ter a batuta para coordenar a sessão, que conta muito gentilmente com a participação do diretor do Museu Bordalo Pinheiro de Lisboa. Muito gentilmente ele aceitou este convite. E antes de passar a palavra imediatamente para o Arthur Vale, eu queria apresentar a vocês a programação de fevereiro, não é? Hoje é a primeira sessão de fevereiro, nós já temos todo o programa feito, então vocês têm aí. Portanto, hoje o múltiplo Rafael Bordalo Pinheiro, ou o senhor diretor do Museu Bordalo João Púmio Botelho, a colega Marise Malta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Belas Artes, e a Angela Teles, nossa colega também do Polo de Pesquisas do Rio de Janeiro. No dia 10, os jesuítas e a escola de burguesa, com vários pesquisadores convidados pelo colega José Fernando Pinheiro. Dia 17, interlocuções e rasuras luso-brasileiras no século XX, que se desdobram no dia 24, com interlocuções e rasuras luso-brasileiras no século XXI, com grandes nomes circulantes dentro dos estudos luso-brasileiros, como David Jackson, a Mariana Lucida Ribeiro e a Vânia Chaves, e aqui e depois, na última sessão, Eucaná Ferraz, Marcelo Ferraz e o editor Jorge Viveiros de Castro. Tenho certeza de que não vão se arrepender se seguir essas situações, e como veem, estão muito abrangentes, muito variadas, efetivamente, a monotonia não é um elemento aqui que paute os nossos programas. Então, muito obrigada a todos mais uma vez, e Arthur, a palavra, então, é sua para ser mestre de cerimônias aqui da nossa sessão. Então, eu já me despeço. Obrigado, Gilda. Boa tarde a todas e a todos. Os colegas que estão aqui no StreamYard, mas também todos que estão no YouTube. Enfim, queria começar agradecendo a Gilda pelo convite para mediar essa sessão. Nós temos três falas hoje. Vamos começar com o João Alcunho Botelho, que já a Gilda apresentou, depois temos a fala da Marisa Imalta e da Ângela Telles. Como a Gilda adiantou, então, esse encontro de hoje do Círculo Luz, Brasilidades, Práticas e Trânsitos, tem esse título, o Múltiplo, Rafael Bordelo Pinheiro. E eu gostaria, então, de já imediatamente começar chamando o João, fazer uma breve apresentação dele aqui. Só lembrando que a ideia é que cada comunicador, cada comunicadora, fale por volta de 20, 25 minutos, para que ao final nós possamos ter um debate, que vai integrar, então, a discussão dos próprios membros dessa mesa, mas também as perguntas, as questões da audiência, certo? Então, o João, João Pui Botelho, ele é graduado em História e Mestre em Museologia e Patrimônio, e atualmente, como também a Gilda adiantou, é o diretor do Museu Bordelo Pinheiro em Lisboa, é um cargo que ele ocupa desde 2014. O título da fala do João hoje é Amizade, Portugal-Brasil, pela mão de Rafael Bordelo Pinheiro. Então, sem mais delongas, eu passaria a palavra para o João e reiterando os agradecimentos pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado, sou eu quem agradece esta possibilidade de voltar a fazer esta ligação do Rafael Bordelo Pinheiro com o Brasil, uma terra onde ele viveu e que ele tanto amou, e estar presente neste ciclo das luzobrasilidades, trazendo a figura de Rafael Bordelo Pinheiro, é realmente uma honra, e queria agradecer muito esta oportunidade. O Rafael Bordelo Pinheiro foi um artista que se notabilizou pelas suas caricaturas, e também depois por ser ceramista, e portanto é um homem muito visual. E nesse sentido, eu trouxe um conjunto de imagens que vou partilhar convosco para apresentar a minha fala. Peço-vos que me confirmem só se consigo fazer a partilha do ecrã. Penso que está neste momento a ser partilhado. Sim, sim, está no link da tela o aplicativo. Muito obrigado. Então, começando, começo por vos apresentar o Museu Bordelo Pinheiro, que foi fundado em 1916, é um museu centenário, aqui em 16, aqui em 22, mantém-se esta casinha, e que hoje assinalámos com esta figura de este ano, assinalámos com este bordalo a celebrar a vida que colocámos à porta do museu. O museu, para quem não o conhece, fica aqui na cidade de Lisboa, junto ao Campo Grande, com um grande parque à frente, um sítio muito agradável para passear, e que vos convido naturalmente, quem estiver em Lisboa, quem vier a Lisboa, para o visitar. É um museu que tem uma casa antiga, à qual foi acrescentada uma galeria para exposições temporárias, onde nós podemos participar, mostrar muita da obra do Rafael Bordelo Pinheiro. Esta é uma imagem do fundador do museu, Cruz Magalhães, em 1916, quando os museus eram estas salas cheias de, com o horror ao vazio, querendo mostrar tudo. E já nesta altura, neste catálogo de 1919, do museu, existiu a Sala Brasil, sobre o tempo que o Rafael Bordelo Pinheiro passou no Rio de Janeiro, e que, portanto, mereceu logo desde o início esta atenção. A exposição hoje é uma exposição muito mais coitada, muito mais trabalhada. Serão recebidos por esta fotografia de Rafael Bordelo Pinheiro, tirada também no Rio de Janeiro, e esta exposição mostra, vou-vos mostrar muito rapidamente, a parte da cerâmica, a parte do desenho, apresentada aqui o Bordelo Decorador, uma das suas facetas, e com estas peças que ele trabalhou, e que são objetos absolutamente fantásticos, e que nós trabalhamos com muito cuidado, aqui a minha colega Luísa, da Conservação e Restauro. O Rafael Bordelo Pinheiro, apresentando muito rapidamente, era este senhor, à esquerda numa autocaricatura, à direita num retrato do seu irmão Colomano Bordelo Pinheiro, e sobre ele eu gostava também rapidissimamente de dizer, que ele nasceu em 1846, e morreu em 1905, que foi um caricaturista e um proprietário de jornais, foi um ceramista, desculpa, e o fundador da fábrica de feianças das Caldas da Rainha, que ainda hoje existe, um republicano em tempos da monarquia, muito importante, um defensor da liberdade de pensamento e dos valores humanistas, também fundamental, um lutador contra as injustiças sociais e aqueles negócios dos políticos, que nós tão bem conhecemos ainda hoje, e que teve um relacionamento de amizade muito forte com o Brasil. O Rafael Bordelo Pinheiro desenhava, e ele aqui mostra-se como, não como um desenhador, mas como um fotógrafo, ele considerava que, mais do que desenhar, ele fotografava a sociedade. E aqui a sua faceta de ceramista. Ele foi também o criador desta figura, que é o Zé Povinho. O Zé Povinho representa o povo português, eu posso dizer que é o povo de uma maneira geral, porque nós quando recebemos no museu alemães, brasileiros, franceses, americanos, todos eles identificam esta figura do Zé Povinho, que nós dizemos ser o povo português, como o povo do seu próprio país, porque é um povo que é maltratado, vejam-no aqui de gatas, carregado às costas, aqui ainda mais carregado, ou aqui maltratado pelo rei que o obrigava a um conjunto de tarefas degradantes. E a ideia do Rafael Bordelo Pinheiro é que o Zé Povinho deixe de ser esta figura maltratada pelo rei e se erga e que assuma a sua função de cidadão através do trabalho, representado por esta picareta aqui, e também da educação, representado aqui pela cartilha maternal, que era um método de ensino a ler, que foi fundado por João de Deus, também em meados do século XIX. Passando para o lado brasileiro, e o Rafael Bordelo Pinheiro é claro que popularizou em Portugal este gesto, em Portugal chamamos-lhe um manguito, eu penso que no Brasil se chama dar uma banana, o que é um gesto de oposição àquilo que está a correr mal, quando nós nos sentimos impotentes, mas queremos reagir de alguma maneira, reagimos com este gesto. Passando então à ligação ao Brasil, queria mostrar esta primeira ligação. Este é considerado o primeiro álbum de banda desenhada, ou como dirão no Brasil, de histórias aos quadradinhos feito em Portugal. E refere-se, chama-se apontamentos sobre a picaresca, não é picaresca, é picaresca viagem do imperador de Rasil pela Europa. Está fácil de ver que Rasil é Brasil e que o imperador era Dom Pedro, vejam-no aqui a passear pela Europa, e com um conjunto de ligações entre os dois países, aqui o Dom Pedro, nesta página desta história aos quadradinhos, passeia-se junto ao mosteiro da batalha, ele chama a Portugal o Val de Andorra, de uma forma brincadeira, transforma as estátuas portuguesas em estátuas que têm em cima de si papagaios, que na altura era uma ave que mostrava, que identificava o Brasil, ou a figura de Gil Vicente que está no topo, o Gil Vicente, o grande dramaturgo português, que está no topo do Teatro Nacional, é transformado num indígena brasileiro. Ou ainda o Dom Pedro, que vemos aqui com trajes de varinas, que são os trajes das vendedoras de peixe tradicionais, ou aqui como um fadista a tocar uma guitarra. Há, portanto, aqui a grande aproximação do Dom Pedro ao Brasil, logo neste álbum que fundou as histórias aos quadradinhos em Portugal. Mas a sua estadia no Brasil, e nós vemos-o aqui fotografado com a sua família, com a mulher e com a filha, numa fotografia, num retrato tirado na Bahia, e falando muito rapidamente para não entrar no campo que a Ângela falará, falar só do jornal O Mosquito, em que ele faz uma referência à sua ida para o Brasil, e ao medo com que foi, vejam-no aqui no barco, e dentro do barco, a ler informações sobre o Brasil, que dizia que as mulheres eram horríveis, e que as pessoas o tratariam muito mal, e quando ele chega, faz esta cara de espanto, porque é recebido como um amigo, e o que vê é elegância e simpatia em todas as pessoas, que o deixam ficar, aqui neste canto, verdadeiramente espantado. Chamo só aqui uma outra imagem para mostrar que o Rafael Bordal Pinheiro diz, agora que eu já fui aqui recebido, o que eu quero é pegar no lápis e começar a desenhar. E estes são os jornais que ele teve no Brasil, O Mosquito, O Pesito e O Besouro, de que ouviremos falar mais adiante, mas gostava só de mostrar esta imagem, em que, numa página do Besouro, em que se vê um Rafael Bordal Pinheiro, mais uma vez com uma lupa, com uma lente de aumento, a olhar para Dom Pedro, como quem diz que a sua função é olhar e estar atento à sua atuação. O Rafael Bordal Pinheiro misturava-se muitas vezes com as suas histórias, e aqui é mais um caso em que ele mostra exatamente o que estava a fazer no Brasil. O Rafael Bordal Pinheiro acabou por estar entre 1875 e 1878 no Brasil, e depois regressou a Portugal. Quando regressou havia febre amarela no Brasil, e, portanto, ele esteve retido no Lazareto. O Lazareto era uma espécie de um hospital onde faziam quarentena, os viajantes faziam quarentena, para mostrar que não tinham doenças e, portanto, que não viriam contagiar o Portugal. Este é um assunto que, como sabem, está na ordem do dia com os problemas que temos hoje em dia com o Covid. Mas, enquanto esteve no Lazareto, não sabemos exatamente quanto tempo, mas Rafael Bordal Pinheiro fez um livro sobre a sua passagem no Brasil, e que é muito interessante ver. O livro está disponível também no nosso site, em PDF, e nós podemos ver, por exemplo, ele a dizer que chegou há dias do Brasil, e vejam a imagem do Brasil, mais uma vez com um papagaio e com um cacho de bananas, mas que depois mostra o sítio onde viveu, viveu na Rua do Ouvidor, viveu e trabalhou na Rua do Ouvidor. Ele, aliás, dizia com muita graça que os seus desenhos eram feitos de ouvido, daquilo que ouvia dizer. E vemos aqui esta imagem, que ela se chama A Grande Artéria da Civilização Sul-Americana, a Rua do Ouvidor. E depois mostra-nos também, fala-nos também, isto são imagens retiradas do livro, fala-nos também de um país essencialmente agrícola, onde o tesouro emagrece e, não obstante, os cafésais são prósperos, mostrando aqui alguns problemas com o funcionamento interno do Brasil. Fala também, este livro é de 1881, portanto ainda antes da República, de um Dom Pedro que era ora liberal, ora conservador, que talvez fosse republicano e a quem ele vai chamando de magogo. É um, é uma, o Rafael Bredal Pinheiro gostou sempre de falar sobre a política e de se misturar na política, fazer humor com a política, e aqui não perdeu a oportunidade de brincar com o Dom Pedro. Depois, neste desenho ainda, ele fala-nos na literatura, que, mais uma vez, a ideia do papagaio, e diz-nos na literatura, o sabiá gorgeia na mesma palmeira. Isto é, obviamente, uma referência à canção do exílio de Gonçalves Dias, que conhecerão muito bem no Brasil, não tão bem em Portugal, que diz, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. O Rafael, este Gonçalves Dias escreveu em Coimbra, esta canção do exílio, e o Rafael Bredal Pinheiro faz como que uma réplica, estando ele no Rio de Janeiro e provavelmente com saudades de Portugal. Depois, o que provavelmente causou o seu regresso, foi o facto de ter sofrido duas agressões muito fortes, que ele brinca aqui com elas, dizendo que uma consolação que nos aguarda era o capoeira que completa o nosso êxtase, porque ele gostou muito de estar no Brasil, e esta capoeira que ele mostra aqui foi, de facto, um atentado que ele sofreu. O primeiro, tendo de receber depois um outro atentado, com uma facada que, como nos filmes, só não o atingiu porque lhe bateu numa cigarreira. Terá sido isto que o assustou e que o fez sair do Brasil, e vejam-no aqui com o pão de açúcar a acompanhá-lo ao bota-fora, e ele aperta a mão ao pão de açúcar com grande reconhecimento, um pão de açúcar triste e um Bredal triste por esta separação. O Bredal depois, ainda neste livro Lazareto, brinca com esta situação, dizendo que faz um requerimento ao rei, em que diz que veio do Brasil, mas veio sem brilhantes e sem chinelos, e que mesmo assim pede uma comenda por ser um brasileiro, por ser um brasileiro de regresso. Isto é uma brincadeira da qual vos falo já, ao falar da imigração para o Brasil, ou da imigração de Portugal, porque o Rafael Bredal Pinheiro criou esta figura, que se chama Uarola, que é a figura do português que emigurou para o Brasil e regressou rico, mas sem cultura. Vejam que ele está com as botas na mão e com os chinelos calçados, e aqui com uma sombrinha, um guarda-chuva, mas simultaneamente rico, com cordões de ouro. E a referência que o Rafael Bredal Pinheiro faz, aos brilhantes e aos chinelos, é a mesma referência que faz nesta figura, neste Arola, com que ele brinca com esses portugueses que enriquecem, mas não se tornam mais cultos. A mesma figura aqui, num desenho dos brasileiros do Minho, de chinelos, botas na mão, ricos, mas incultos. E este é um dos desenhos publicado no Mosquito, no Rio de Janeiro, em que nos fala, em 1976, em que nos fala desta figura, o Manuel Trinta Botões, que é um português que quer emigrar, mas que está aqui com uma grande dúvida. O desenho chama-se Entre a Cruz e a Caldeirinha, que é uma expressão que se refere aos moribundos, quando estavam na cama e que na sua cabeceira tinham uma cruz e aos seus pés tinham uma caldeirinha com água benta para abençoar a sua morte, e portanto significa que era uma situação desesperada. E este, para falarmos da imigração, falo então deste Manuel Trinta Botões, deste homem que está aqui a ser puxado do lado do Brasil, pelo barão do Lavradio, e do lado de Portugal, pelo rei Dom Luís, com todo o governo a querer puxá-lo, e ele hesitante aqui no Oceano Atlântico, pendurado no Oceano Atlântico, em que a sua dúvida tinha a ver com ficar um Zé Povinho pobre em Portugal, ou o tal Zé Povinho que enriqueceria no Brasil. Mas, e Portugal seria um país onde a vegetação estava morta, e o Brasil seria o país da vegetação luxuriante. Mas, isto era o lado bom, porque o lado mau era a febre amarela, e os perigos que tinha de morrer, vejam aqui embaixo um caixão, que poderia ser o fim deste imigrante que saía em busca dos desejos de uma vida melhor. O tema da imigração, ele volta a falar aqui em 1889, quando mostra um Zé Povinho, o mesmo Zé Povinho, em que de um lado, ao centro está o John Bull, uma figura que representa a Inglaterra, a comer as colónias da África, e do outro lado, os portugueses que desejam ou ser funcionários públicos, ou emigrar, e para onde é que eles querem emigrar? Querem emigrar para o Brasil. Vejam aqui o nome do barco. O Rafael Bordal Pinheiro tem também esta ligação, faz na página do seu jornal António Maria, a fachada para o edifício do Gabinete Português de Leitura, do Rio de Janeiro, na altura em que ainda estava em projeto, em 1883, e portanto, tendo muita atenção a esta instituição que nos está agora aqui a receber, e anos antes, noticia também esta medalha comemorativa do terceiro centenário de Camões, que foi o Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, que editou. Entrando agora, portanto, mostrando esta ligação muito próxima aos imigrantes, neste caso, que se tinham estabelecido no Brasil e estabeleceram o Real Gabinete Português de Leitura. O Rafael Bordal Pinheiro, eu disse que era republicano em tempos de monarquia, e ele ficou fascinado com a República no Brasil, viu nisso um sinal de esperança para Portugal, e não só fez uma página em homenagem ao novo presidente, como brincou neste desenho que diz como se proclama uma República, em que é simplesmente chegar ao pé do rei e dizer que ele tem de se ir embora, e ele vai-se embora. Isto era, obviamente, um desejo que ele tinha para Portugal, em que aqui, há aqui uma outra curiosidade, é que o rei Dom Carlos, o rei português Dom Carlos, subiu ao trono pouco tempo depois da proclamação da República, e aqui o Bordal volta a brincar, neste caso é o filho, é o Manuel Gustavo, que publica no jornal Pontos Nosis, um Dom Pedro que diz, já tive, agora não tenho, o Dom Carlos, recém-chegado ao trono, a dizer, eu tenho, e o filho dele a dizer, terei, como quem diz, a monarquia pode acabar, e eu provavelmente já não terei. E aqui faz uma brincadeira, tira dentes, dizendo que o dente que está a ser retirado, é o dente da monarquia. Volta ao Novo Brasil, a esta homenagem, repito aqui o desenho, e aqui mais um desenho, em que na aclamação do rei Dom Carlos, em dezembro, o rei Dom Carlos diz para, pede ao primeiro-ministro Luciano de Castro, para colocar um elástico, porque os ventos que vêm do Brasil, os ventos que vêm do Oceano Atlântico, podem arrancar-lhe a coroa da cabeça, então é melhor prender a coroa com este elástico, que aqui está, para que isso não aconteça. E a grande ligação, e a grande paixão de Bordal pelo Brasil, continua fazendo esta página de homenagem, no primeiro aniversário da República, com o povo português, que é um Zé Povinho, a dar um grande abraço à República Brasileira, que o Brutal fez também um menu para um jantar de homenagem a este primeiro aniversário, em que faz uma República, uma Mariane, que dá a mão a um indígena brasileiro, que caminha sobre esta roda, que significa o comércio, e em cronocópias em que está a indústria e toda a prosperidade que a República, desejavelmente, iria trazer ao Brasil. E eu, e estou mesmo quase a terminar, continuo a brincar, aqui, fazendo esta comparação, isto já em 1890, logo a seguir, pouco tempo depois da República Brasileira, colocando um Zé Povinho em frente a um índio, a um indígena, dizendo que, olha, que ele pode estar nu, mas ele está muito mais feliz do que tu, porque exatamente o comércio, as indústrias e as artes estão a começar a prosperar com a República, e tu estás vestido, mas ele é que é feliz, mesmo estando nu, mostrando, mais uma vez, que este seria o caminho a percorrer em Portugal, em direção à República. Mas o Gordal não era tonto, não era um grande observador, e percebia que a própria República também trazia alguns problemas. E então aqui faz este desenho, a que chama a política de fim de século, a substituição das cabeças, em que mostra a cabeça de Dom Pedro a ser substituída pela República, e todo o jogo de cabeças da política, e isto logo em 1891, muito pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, da implantação da República, terminando com este desenho em que é a finança que coloca um saco de dinheiro, e reparem que são livras inglesas, coloca um saco de dinheiro na cabeça dos governantes, mostrando que as finanças é que acabam por governar, e nesta Roda da Fortuna o Gordal diz ainda na legenda que esta é a única parte da Roda que se vê, porque há uma segunda parte que está em baixo e que está escondida. Portanto, sendo um idealista, era um homem que também tinha os olhos abertos para a realidade e sabia ver as dificuldades das situações. E, termino mostrando esta imagem em que, com o retamento das ligações diplomáticas, há aqui um Zé Povinho que caminha com uma bandeira portuguesa e brasileira em direção à ligação diplomática que veio representar o Brasil para Portugal. E deixando agora só uma passagem para a fala da Marisa Malta, o convite para a exposição de Feianças no Rio de Janeiro em 1899, em que foi levada a Jarra Beethoven de que a Marisa nos falará, e termino, agora sim, mostrando este desenho em que o Rafael Bordal Pinheiro regressa do Rio de Janeiro, vejam aqui o Pão de Açúcar, com a Jarra Beethoven nas suas costas, e ele regressa a Portugal, onde está um Zé Povinho junto à Torre de Belém a mandar-lhe um abraço e num desenho que foi feito também para um menu de homenagem a este seu regresso. E com esta imagem em que mostra a ligação do Bordal aos dois países, termino a minha, esta minha apresentação, agradeço a vossa atenção e devolvo então, devolvo a palavra com, agradecendo mais uma vez terem o convite para participar. Muito obrigado, João. Uma fala realmente instigante. Eu havia mexido um pouco com essa recepção da República na imprensa portuguesa, a proclamação da República no Brasil e realmente já havia me chamado a atenção como o Bordalo trata disso e você trouxe algumas imagens que eu não conheci e realmente me parece que é um tema extremamente interessante que a gente pode no final talvez retomar a discussão um pouquinho sobre isso e sobre as outras coisas que você mostrou. Arthur, deixa-me só dizer se no fim eu tiver algum tempo eu posso mostrar o website do museu onde muitas destas informações estão disponíveis para todos. Perfeito. Acho que bem que sim a gente pode pensar numa dinâmica aí que permita que a gente veja outros materiais também, né? Bom, sem mais delongas eu passaria a palavra para a nossa segunda palestrante que é a professora Marisa Malta. Boa tarde, Marisa, tudo bem? Boa tarde, eu vou apresentar aqui muito rapidamente a Marisa para o nosso público, né? Ela, Marisa Malta, ela é formada em arquitetura, mestre em história da arte e doutora em história social, com pós-doutorado na Universidade de Lisboa com uma bolsa CAPES. Ela atualmente é professora associada da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua na graduação e na pós-graduação e também coordena o setor de memória e patrimônio, que inclui, assim, sessões como o Museu do João João VI, o Arquivo Histórico e a Biblioteca de Obras Raras. O título da fala da Marisa, da fala que ela vai apresentar para nós hoje, é abordar o Pinheiro e a Jarra Beethoven, revisitando uma traditória extraordinária. Então, agradecendo a presença da Marisa, eu passo imediatamente a palavra para que ela faça a sua exposição. Obrigada, Arthur. Eu peço, então, para o Luciano poder isso. Muito obrigada, Luciano. Eu já vou aqui maximizar a minha apresentação, eu vou deixar de, quer dizer, ver o que está acontecendo no StreamYard. Bom, eu vou, então, começar inicialmente agradecendo, quer dizer, a Gilda Santos, pelo convite, que tem desenvolvido um trabalho extraordinário no Real Gabinete Português de Leitura, que eu venho aí participando de alguns eventos e também queria saudar os colegas aqui dessa mesa, por quem eu tenho também tanto amizade, admiração e agradecer também o apoio dos bastidores do Luciano. E, ao mesmo tempo, comentar como dentro desse projeto das luzes e brasilidades práticas e trânsitos, o Bordalo é tão representativo e é realmente um prazer estar aqui. Bom, mas eu não vou apresentar as múltiplas, quer dizer, os múltiplos perfis do Bordalo, especialmente no campo da cerâmica, mas eu vou apresentar para vocês apenas uma única peça, que é justamente uma peça do Rafael Bordalo Pinheiro, que tem nome, sobrenome, a Jara Beethoven, data de nascimento, naturalidade, paternidade e apadrinhamento reconhecidos, biografia levantada, domicílio conhecido e descendência comprovada. Quase características próprias de uma pessoa, de uma criatura. E, inclusive, muitas dessas informações estão registradas na própria base da Jarra, onde ele coloca a Caldas da Rainha, Portugal, Fábrica de Faianças, 1895, e registra o início da produção e o final da produção. Portanto, é um pouco mais de um mês e pouquinho, mostrando justamente esse desafio que ele ultrapassou, construindo essa jarra que tem dois metros e vinte e cinco de altura. Mas por que essa jarra? Por que eu escolhi a jarra de toda? Porque ela, pelo próprio bordar o dinheiro, é considerada a sua obra máxima, a obra que vai consagrá-lo, a sua obra de maior, inclusive, dimensão, como eu comentei com vocês, ela tem dois metros e vinte e cinco, ela ainda tinha um pedestal que não é o pedestal definitivo, ela ainda vai ficar mais alta do que está aí na sua fotografia, afinal de contas, ele faz questão de posar com essa sua obra e, normalmente, é também uma peça que está vinculada ao bordar o dinheiro, como vocês veem nesse rótulo de vinho do Porto, cujo proprietário, o Ivo Frederico da Silveira, resolveu denominar esse vinho como o Rafael bordar o pinheiro e coloca justamente a jarbe toda. Além disso, ela é um objeto, um objeto cerâmico, e eu sou uma historiadora da arte que trabalha normalmente com a história dos objetos, as coisas, e as coisas dos lugares, enfim. E foi, além de ser uma obra realmente descomunal, ela tanto consagrou o bordar o pinheiro quanto também amaldiçoou, quer dizer, digamos, a sua carreira. E essa condição realmente me interessou e levou a desenvolver uma pesquisa. Mas tudo começou justamente com o encontro, não o primeiro encontro, mas o encontro que fez eu desenvolver uma pesquisa lá em 2009, quando eu a visitei novamente e ela estava na sala Luísa Magalhães, que é uma sala que é a ex-congregação da Escola Nacional de Belas Artes, que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e foi a partir, então, de um momento em que as questões de cultura visual e material estavam, quer dizer, me atiçando mais, que eu, então, resolvi desenvolver uma pesquisa que acabou sendo publicada em 2010, quer dizer, na revista Arte e Cultura da Universidade Federal de Goiás. E, portanto, quer dizer, eu não vou tratar exatamente do que está dar um artigo, porque, afinal de contas, ele está acessível, é um artigo, de certa maneira, que já tem aí 12 anos, se passaram, e eu acabei não, digamos, continuando muito com essas pesquisas, porque eu acabei me dedicando mais ao colecionismo e à coleção Ferreira das Neves lá do Museu Dom João VI da Escola de Belas Artes. Mas fiquei muito feliz de poder revisitar, quer dizer, esse processo e trazer para vocês algumas outras, quer dizer, questões. Bom, o último contato pessoal, quer dizer, registrado, com a Jarra, foi em 2018, vocês me veem aí, quer dizer, eu estou aqui pagando o mico, me mostrando aí uma foto com a Jarra, mas, enfim, tem dois motivos. Quer dizer, um, para que vocês percebam a altura da Jarra, já com o seu pedestal definitivo, eu meço 1,65m, é claro que está faltando ainda, quer dizer, na parte aqui de cima, quer dizer, uma figura, que é a figura da fama, e que vocês podem ter noção dessa relação corporal de dimensão que nós acabamos empreendendo com a Jarra. Então, o pedestal tem 1,18m, então, portanto, a altura total chega a 3,43m, então não é pouca coisa. Bom, e outra questão, quer dizer, que normalmente a gente tira fotografias, quer dizer, com os amigos, pelo menos com, quando a gente está falando de pessoas, com amigos, quer dizer, com pais, parentes, mães, e, de certa maneira, a relação que eu acabei estabelecendo com a Jarra foi quase, quer dizer, dessa ideia de vínculo, de pertencimento, e eu acabei criando uma amizade com ela, e nesse sentido, quer dizer, eu busquei, quer dizer, colocar, quer dizer, essa experiência e para mostrar que justamente, quer dizer, toda a pesquisa partiu dessa experiência, quer dizer, direta com a Jarra, dessa experiência corporal, que fez justamente perceber que não era, quer dizer, uma obra trivial, era imensa, era um objeto de cerâmica, enfaiança, com seus esmaltes e vidrados, e que demandava, quer dizer, um percurso, quer dizer, não um percurso, digamos, passivo, ao contrário, quer dizer, para olhar tudo aquilo que foi nela posto e que demandava uma decifração, né, pois não era apenas uma jarra, né, para agradar, quer dizer, o olhar. Bom, bordá-lo, quer dizer, criou uma obra em homenagem a Beethoven, tanto que coloca e finge e coloca o nome, quer dizer, do Beethoven, e que lida, né, com questões de inspiração, glória e fama. Foi uma obra encomendada, né, por um amante de música e admirador, confesso, de Beethoven, que foi justamente, né, quer dizer, o padrinho, né, que nós conhecemos, que é o José Relvas, né, o José de Mascarenhas Relvas, né, quer dizer, um aristocrata, né, dono de terra, político, né, ele concorreu, inclusive, à presidência da República, né, foi um dos proclamadores da República em Portugal, um importante colecionador de arte, e amigo de muitos artistas, inclusive, né, quer dizer, do bordado. E, então, quer dizer, José Relvas encomenda, né, quer dizer, uma jarra, né, a bordado pinheiro para colocar na sua sala de música. Quando a jarra fica pronta, a sala ainda não estava, né, configurada como está ali, porque a casa só passou por reforma a partir de 1904, quando o José Relvas encomenda, quer dizer, o projeto ao Raul Lino, né, de uma construção inicial, né, das terras familiares, que ele, então, quer dizer, amplia para, tanto abrigar a família, quer dizer, Relvas resolve, né, viver aí pelo resto da sua vida e a sua grande coleção. Mas, né, quer dizer, quando a jarra, né, quer dizer, ficou pronta, o José Relvas não aceitou a jarra, né, justamente em virtude da sua dimensão, né, por mais que a sala não estivesse pronta, ele já imaginava, né, provavelmente como deveria ser, né, quer dizer, a sua configuração, né, aqui, quer dizer, numa colagem aí, né, bastante simplificada, né, a gente, né, teria uma noção de como ficaria, né, quer dizer, a jarra, né, quer dizer, nessa sala, né, quer dizer, de música. Então, né, de certa maneira, ela também não faria sentido em outros cômodos, até de maiores dimensões, porque ela era, né, destinada, né, quer dizer, a esse cômodo. E é interessante, né, que justamente essa, digamos, essa primeira recusa, né, vai fazer com que, depois de 100 anos, né, depois do falecimento do Bordalo, a gente encontre, né, quer dizer, digamos, essa opinião, né, José Relvas encomenda ali um jarrão para o seu salão de música, e Bordalo consegue a jarra Beethoven, um monstro de 2,60 metros de altura, né, de altura, que não cabe na sala. Bom, ela não era tão, era um pouco menor, né, mais, quer dizer, a jarra em si, mas o que eu queria chamar a atenção é justamente a palavra monstro, né, que de certa maneira, quer dizer, está implicando, quer dizer, uma rejeição, quer dizer, de uma obra que a princípio, quer dizer, esperaria, quer dizer, ser algo, quer dizer, excepcional, né. Então, portanto, foi uma obra extraordinária, né, que foi rejeitada várias vezes. Bordalo leva, então, para o Jardim de Inverno do Teatro de Dona Amélia, que é justamente essa imagem aqui da esquerda, expõe, né, tem várias críticas, né, favoráveis, mas ninguém compra. Então, com isso, com mais um fracasso, ele resolve levar, então, a jarra para o Brasil com outras peças, né, quer dizer, de sua produção cerâmica, né, em 1899, e, né, expõe, então, né, a sua obra, quer dizer, com várias outras, e também não encontra comprador. Resolve, então, né, como, digamos, uma ação de desespero, fazer uma rifa, né, para que, né, as pessoas, né, então, com preços módicos, enfim, quer dizer, pudessem, né, adquirir, né, quer dizer, a sua grande obra. Só que, o número sorteado não foi vendido e se encontrava ainda no bolso de bordar o dinheiro. Bom, enfim, né, com mais um fracasso, ele, então, resolve doar, né, quer dizer, a jarra, né, para o governo brasileiro, e ela foi, então, destinada ao Palácio do Catete, né, que era a sede do governo brasileiro, e localizada na Sala Pompiana, que, a princípio, né, quer dizer, não, digamos, era, né, e nada compatível com a linguagem, né, quer dizer, da jarra. E, de certa maneira, a gente vai percebendo como ela vai ter dificuldades, né, de achar um lugar, né, que realmente, quer dizer, possa sublinhar, quer dizer, a sua característica. Bom, em um determinado momento, ela chega a ser transferida para o Museu Nacional, e, em 1939, ela é, então, encaminhada ao Museu Nacional de Belas Artes. a princípio, né, um museu de artes, mas ela não vai ficar, né, quer dizer, com as obras, né, contemporâneas a ela, né, de pintura, escultura, né, no Museu Nobre, que são, a princípio, obras brasileiras, e nem, quer dizer, nos salões estrangeiros. Então, quer dizer, de certo modo, né, nós vamos entender que ela tem, quer dizer, realmente uma trajetória extraordinária, e, como vocês viram, ela está numa sala contígua, a sala da congregação, e isolada, né, de certa maneira, quer dizer, como uma dificuldade, né, de, dessa, digamos, identificação dela com algum espaço, né, ou algumas obras. Bom, mas, é, tudo, né, quer dizer, na jarra, girava, quer dizer, em torno do Beethoven, né, como aí atesta a presença da Ifis e do seu nome. Mas Bordalo não fez, né, quer dizer, uma jarra panegírica no abstrato da imaginação, ele escolheu uma composição específica, e que essa composição é o quarteto número 4, em C menor, opus 18, número 4, né, criada entre 1798 e 1800, né, publicada em 1801, e que foi dedicada ao Joseph Franz van Lobkowitz, que era um aristocrata da Moêmia, músico amador, importante mecenas de compositores em Viena, entre eles o Beethoven, né, e não foi, quer dizer, a única música do Beethoven destinada, né, quer dizer, ao Lobkowitz, né, bom, era uma composição feita, né, quer dizer, para o quarteto de cordas, né, que ele também, Bordalo representa, quer dizer, com dois violinos, uma viola e um violoncelo. A música em si, ela é composta por quatro movimentos, né, o alegro, mas não tanto, o andante, esqueçoso, quase alegreto, o minueto, alegreto, e terminando com alegro, prestíssimo, que correspondem a quatro andamentos e que poderiam corresponder a partes da jarra, né, o moderadamente rápido, né, o segundo movimento, né, quer dizer, vivo e vigoroso, né, o esqueço, a ideia de brincadeira, a terceira com delicadeza de movimento, alegre e graciosa, né, o minueto, e o quarto, extremamente rápido. Então, de certa maneira, quer dizer, a gente poderia fazer uma interpretação, né, pensando que a base assumiria esse primeiro movimento, moderadamente rápido, né, com curvas mais extensas, né, quer dizer, com esse tempo aí que largou a sua foice, né, está ouvindo a música, né, quer dizer, Beethoven, né, cercado por anjos, né, e com essas meninas aladas que representam a melodia, né, e a harmonia, e entremeadas com volutas mais amplas, mais gordas, né, com essas também rocalhas e festões de flores em maiores, né, fazer dimensões. O bojo, né, corresponderia, então, ao esqueço, né, com a ideia de uma maior vivacidade, né, com alegres detalhes, né, brincadeiras de formas, você tem que dizer, o que que tem, tá ali no meio de uma folha de acanto, e tem uma pessoa aqui, né, quer dizer, mais escura, né, que contrasta com esse fundo, você tem quase que chegar ali, né, quer dizer, pra descobrir, quase uma surpresa, né, então, com esse grupo de ouvintes, né, que se inclinam, quer dizer, pra ouvir a música, quer dizer, do quarteto, aí, tá sendo executada, né, então, vocês vejam que os dois grupos, né, esses dois grupos têm um tratamento mais encrespado, né, quer dizer, do barro, né, é, fazendo uma diferença, né, um jogo de brincadeira, né, quer dizer, entre também, quer dizer, as faturas, né, que é encontrada, nesse, nesse bojo, e onde também, quer dizer, está a efígie, né, quer dizer, o nome do Beethoven, e parte, quer dizer, da partitura. Dela, quer dizer, a gente já vê, quer dizer, com o início, quer dizer, a águia, né, e o medalhão, já, já se eleva, quer dizer, para o pescoço, quer dizer, da, da, da jarra, que seria, então, quer dizer, referente ao minueto, né, em que a gente tem esse movimento, né, ligado a uma dança, né, uma dança suave, mas que marca também uma mudança de clima na composição, onde se encontra, então, quer dizer, a parte mais lisa, né, quer dizer, da jarra, com uma curva mais, quer dizer, alongada, com o contraponto da figura da inspiração, né, que a gente vê aqui à esquerda, e a própria águia, né, que corresponde, né, quer dizer, a glória, né, alcançada por Beethoven, e as ermas, né, que a gente vê uma delas, né, que fazem justamente a junção, né, para o, para o gran finale, quer dizer, o último movimento, que corresponde justamente ao prestíssimo, o movimento de prestíssimo, né, com essa borda, né, quer dizer, da jarra, né, esse coroamento formado por curvas, né, bem vigorosas, recortes bruscos, né, com movimentos bem rápidos, né, e encimado justamente pela figura da fama, né, que é justamente coroa, né, quer dizer, toda essa celebração ao Beethoven. Assim, né, quer dizer, cada parte, né, quer dizer, da jarra foi assumindo, né, uma ambientação, uma velocidade, uma instrumentação plástica, né, diferenciadas em cada área, né, fazendo, portanto, essa correspondência, né, quer dizer, com especialmente essa composição do Beethoven, né, e também trabalhando com as questões das dinâmicas, né, musicais, áreas suaves, áreas mais fortes, bom, enfim, nesse sentido, quer dizer, o bordá-lo que ele depositou, quer dizer, todo o seu eruditismo, né, e fantasia para criar uma obra buscando, né, um diálogo entre forma e melodia, e que, né, não foi acolhida, no alto, né, da glória que ele esperava e da fama que ele imaginava, né, no fechamento, né, quer dizer, dessa obra. Bom, mesmo cercada por infortunios, né, ela rendeu frutos, né, afinal de contas, né, quer dizer, está hoje no museu, não exatamente no museu, né, Bordão do Pinheiro, mas no Museu Nacional de Belas Artes, né, para a felicidade dos brasileiros, de certo modo, e ela também rendeu, rendeu, digamos, filhos, né, descendentes, né, que, tanto, né, quer dizer, com obras semelhantes, feitas pelo próprio Bordão do Pinheiro, como vocês veem, esse jarrão de 1901, e, né, por outros artistas que também, quer dizer, conseguiam um pouco essa solução, né, quer dizer, Bordão, e ainda, né, quer dizer, foi capaz de gerar uma filha, né, que é justamente a Jarrinha Beethoven, que o Bordão, então, é, fez, né, quer dizer, anos depois, né, quer dizer, para o José Relvas, que havia encomendado, e aqui, vocês veem na fotografia, ela dentro de uma vitrine, né, quer dizer, bem, né, quer dizer, né, bem, são 50 centímetros apenas, né, bem diferente, né, quer dizer, da sua mãe, né, quer dizer, gigante. E é interessante que ele, quer dizer, faz, né, algumas concessões aqui, quer dizer, colocando, né, o monograma do José Relvas, uma dedicatória, né, a José Relvas, seu amigo Bordalo Pinheiro, e acaba, quer dizer, fazendo uma interpretação mais minuciosa, quer dizer, dos entalhes, como mostrando, olha, eu sei fazer também uma jarra pequena, né, e também trabalhar, quer dizer, no detalhismo, né, nas minúcias. e a gente vê que, inclusive, ele opta por um maior policromismo, né, quer dizer, nas folhagens, né, quer dizer, especialmente com esses esverdeados aí colocados. E, né, quer dizer, ele ainda coloca, né, quer dizer, para finalizar, né, quer dizer, essa sua obra, né, mais minúscula, ai, desculpem, um gatinho, né, que a gente sabe que o Bordalo era, amava gatos, né, e de certa maneira, né, ele é uma representação sua, né, e de certa maneira, né, colocou, né, altivo, né, mas com uma certa, né, quer dizer, humildade, né, digamos assim, né, no sentido de estar resignado, né, de ter que fazer, né, uma jarra numa dimensão muito pequena daquela que foi pensada, né, quer dizer, numa dimensão muito maior. Então, entre, né, quer dizer, a jarra, né, quer dizer, gigante, esplendorosa, e a diminuta, né, a pequenina, né, quer dizer, também uma brincadeira do bordalo, né, de como transformar algo que foi pensado para ser vista e numa escala monumental, ser vista já, quer dizer, com uma relação, né, quer dizer, digamos, de subserviência em relação à escala humana, né, e, de certo modo, as duas jarras apresentam gatos, né, um, quer dizer, de uma certa maneira, né, que já está aí saindo, né, de cena, né, cioso da obra finalizada, do compromisso de ter, né, criado algo, né, quer dizer, extraordinário, e, quer dizer, o gato, né, sentado, né, passivo, mas, de certa maneira, altivo, né, que olha, quer dizer, para o horizonte e parece vislumbrar, quer dizer, um futuro, né, que reconhecesse, quer dizer, a sua obra, como se nos olhasse, né, para nós, quer dizer, de certa maneira, quer dizer, devolvêssemos, né, quer dizer, esse olhar, né, que se lança, né, quer dizer, para o, quer dizer, a frente, quer dizer, para o futuro, para o horizonte, para que, de certa maneira, né, na esperança, né, que as gerações futuras, né, quer dizer, entendessem, quer dizer, a trajetória, quer dizer, da jarra, né, e do artista, e, finalmente, né, ele reconhecesse a sua grande arte. Então, cabe a nós, quer dizer, portanto, né, reconhecer a poética, dessa jarra extraordinária, e nos lançarmos, né, a sua melodia, quer dizer, plástica, tão genial, quer dizer, quanto o detorio. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Marisa, parabéns pela fala, e por reapresentar para a gente, ou pelo menos para mim, assim, a jarra abetoda, eu me lembro, assim, de uma comunicação sua lá, acho que ainda anos 2000, né, no começo da, assim, mais no começo da investigação, e é uma peça realmente assombrosa, assim, tratá-la, pensar essa ideia de uma biografia da obra, eu acho que completamente adequada, os desafios que ela traz, mas, e, simultaneamente, esse, esse paralelismo estrutural que você apresenta, né, entre a jarra e a, em quarta-feira do detorio, também, é bastante instigante, acho que a gente poderia, é, continuar um pouco pensando, essas categorizações, né, como ela, a jarra em si, me parece muito difícil de, se enquadrar numa certa história da arte canônica que a gente tem, né, e, por estar transitando entre, entre diversas categorias, me parece, né, então, espero que a gente possa, no final, assim, retomar a discussão sobre esse objeto tão, é, fabuloso, então, singular. E o, passaria, então, para a apresentação, é, da nossa última palestrante, que é a Angela Teles. Boa tarde, Angela, tudo bem? Boa tarde. Então, na verdade, também é uma apresentação muito rápida, aqui, para, para quem já não conhece, a Angela, né, ela, ela possui graduação em história pela Pontifício Universidade Católica, aqui do Rio de Janeiro, mas também graduação em museologia pelo Museu Histórico Nacional, ela é mestre em história social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutora em história social pela Universidade, também pela Universidade Federal do Rio. ela foi colaboradora do Museu Histórico Nacional entre 2008 e 2010, e atualmente é diretora da Biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, e também integra o Polo de Pesquisa Luz Brasileira. O título da fala da Angela, né, que a Angela vai apresentar para nós hoje, é abordar o Pinheiro nas revistas das estradas do Rio de Janeiro, entre 1875 e 1878. Então, agradecendo a presença da, e já parabenizando a Angela, faça a palavra para ela. Muito obrigada, boa tarde a todos, gostaria de agradecer a minha colega Gilda por esse convite, tão amável, e participar desse grupo ilustre de professores, amigas como Marise Malta, o professor Alpuim Botelho, diretor do Museu Bordalo, e o professor Arthur Vale, mediador. Então, agradeço ao público também a presença, e vamos conversar então agora sobre o Bordalo Pinheiro, nas revistas ilustradas do Rio de Janeiro, de 1875 a 1878. Importante, nós darmos agora um quadro do que foi o século XIX para a ilustração. Isso é muito importante a gente trabalhar esse contexto. Então, os periódicos ilustrados são produtos da indústria gráfica do século XIX europeu, que se espalharam rapidamente por outros continentes. E nesse momento de rápida disseminação das tecnologias em escala global. A gente está falando agora de um primeiro momento de, a gente pode chamar de globalização. Enfim, uma interconexão maior e uma circulação de imagens e representação, representações, experiências, apropriações de modelos, de visualidades, tudo isso foi, marcou o século XIX. Enfim, as criações de novas técnicas gráficas, como a litografia, isso foi muito importante, porque facilitou a produção da imprensa em larga escala e a baixo custo. A litografia, você faz o desenho numa pedra litográfica, as avessas, com lápis gorduroso, enfim. Estudos recentes, então, sobre a história dos ilustradores e seus litógrafos daquela época, atores da produção e de fusão de imagens que eles eram, como a historiadora Bucan, francesa, Corrine Bucan, contribuíram para reenquadrar, essas são as palavras dela, a visão sobre o papel econômico, social e cultural desta indústria, permitindo uma produção, uma difusão impossível até então. A litografia, então, sensibilizou o público à imagem, criando, assim, uma demanda crescente. Essa demanda gerou um esforço contínuo de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento, conferindo a esta atividade uma real dimensão industrial. Isso é que é a verdade. E a gente tem que pensar nesse sentido, Bordalo Pinheiro, quando vem para cá, assim como seu colega europeu, Luiz de Borgo Mainério, que chegou um ano antes dele, em 1874, vieram para cá, não foi para conhecer o Brasil no espírito aventureiro, vieram para cá num contrato de trabalho que a gente pode dizer capitalista, para ganhar mais. Eles vieram exatamente com um bom contrato de trabalho, porque o Rio de Janeiro oferecia essa oportunidade. Nós tínhamos aqui, nesse momento, na década de 70, cerca de quase 250 litografias. Então, isso é interessante observar, que o Rio de Janeiro estava, vamos dizer assim, num momento muito propício para a contratação desses. existimos, não cabe na minha mão, os periódicos ilustrados que eram publicados aqui semanalmente, enfim, Revista Ilustrada, Semana Ilustrada, A Vida Fluminense, Mephistófeles, Meketrefe, Mosquito, enfim, que nós vamos trabalhar, dentre outros, enfim. Então, é importante nós observarmos isso, essa já outro tipo de relacionamento que existia nessa indústria gráfica, isso é muito importante. Bordalo, então, vem para cá, porque Bordalo e Borbão Mainério trabalharam em importantes periódicos europeus, e vieram, Borbão Mainério trabalhou para o Illustrated London, trabalhou, enfim, para revistas de ilustração na Espanha, fundou revistas importantes em Portugal como Binóquia Berlinda e dentre outros, enfim, e Borbão Mainério era do Espírito Folheto, redator principal e ilustrador principal, o coordenador da revista, e trabalhou para outras publicações importantes do URI em Milão. Então, é interessante essa questão de nós pensarmos nesse contexto do século XIX, o que estava acontecendo nesse momento importante de circulação de representações em que foi muito nesse momento de globalização, como eu falei, de apropriação de modelos e tudo isso. Então, é interessante essas observações primeiras, nesse sentido. É um momento também que a imprensa aqui no Brasil gozou de uma liberdade de expressão extraordinária, e total liberdade, expansão do mercado de empréstimos, como eu falei, enfim, e de semanários em circulação. Isso é importante que se diga nesse momento. Bem, então, havia um mercado financeiro compensador nesse sentido no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, sobretudo, exatamente a década que Bordalo Pinheiro chega aqui no Brasil. e é importante também a gente comentar que as revistas ilustradas viviam de assinaturas e viviam de seus anúncios e não eram patrocinadas pelo governo imperial, porque há uma discussão na historiografia atual apontando como se D. Pedro II, como se o governo imperial patrocinasse a construção de uma imagem identitária da nação. Essa imagem identitária da nação nós temos que pensar como uma construção coletiva e não pensar que ela foi conduzida pelo governo imperial, muito pelo contrário. Essas revistas ilustradas estão para provar isso. Esses artistas não eram patrocinadas pelo governo imperial e estão participando de uma construção identitária da nação. Nós vimos na fala do professor Botelho que exatamente o pão de açúcar estava presente em diferentes imagens do bordalo pinheiro mostrando que o Rio de Janeiro é como capital do Brasil, porque o ícone identitário era o pão de açúcar chegada na Baía de Guanabara, assim como o índio representando a nação brasileira. Então é interessante que se diga tudo isso. Bem, agora vamos falar do mais propriamente dito, a questão do bordalo pinheiro, a atuação do artista português bordalo pinheiro nas revistas ilustradas. Muito obrigada, Luciano, por colocar a imagem. Agora, pode passar para a primeira imagem, por favor? Obrigada. Bom, o professor Botelho já havia colocado essa primeira página no mosquito, o bordalo pinheiro chega ao Rio de Janeiro em agosto de 1875 e no dia 4 de setembro ele estampa nas páginas centrais do mosquito, então, os primeiros quadrinhos e mostrando e mostrando exatamente a sua chegada no Rio, ele sendo ovacionado pelos seus colegas, e o pão de açúcar está lá ao fundo dessa chegada, exatamente, como identidade da nação brasileira. Está lá e ele sendo ovacionado. Então, ele fica encantado com a cidade, o movimento social da cidade, as moças bonitas, elegantes. Pode passar outro, por favor? e aqui já tem alguns aspectos de que ele vai ser, vamos dizer, atores que ele vai comentar ao longo da sua estadia no Brasil, dentre eles o Cônigo Ferreira, que era o redator do jornal Apóstolo, esse padre que ele coloca como um padre abastado, enfim, um padre glutão, como personagens do Eça de Queiroz, ele é da mesma geração do Eça, enfim, anticlerical, e ele chegou aqui em plena questão religiosa. Então, ele já coloca o Cônigo Ferreira nesse desenho, as moças bonitas, que ele ficou a vida social das cidades, os concertos que ele foi, enfim, e tudo mais. Ele ficou encantado com a cidade, porque o que ele tinha lido durante a viagem eram exatamente autores estrangeiros que tinham estado no Brasil, mas tinham uma imagem negativa do Brasil. Então, ele ficou lendo na viagem e tendo alucinações, mas, quando chega aqui, ele fica encantado com a cidade. Por favor, pode passar outra, por favor? Obrigada. Aqui, as alucinações que ele está botando para trás, está jogando fora os livros que ele leu, jogando fora que eram animais peçonhentos que ele ia encontrar, insetos horrorosos, enfim. Então, ele está jogando os livros fora e aqui, então, ele aparece, já faz a sua entrada, o bordalo aqui no canto, vocês podem ver no canto inferior à direita, ele fazendo a sua entrada, mostrando a sua pena, e a pena dos caricaturistas, é interessante, eles são porta-vozes das ideias liberais do iluminismo. Então, eles vão usar a pena na defesa dos princípios liberais. Nesse sentido, é muito importante, como a imprensa foi importante na construção, na difusão dessas ideias e na construção desses estados nacionais modernos, assim como disse o Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas, nesse sentido. Bem, então, Bordalo Pinheiro era filho de artista e Manuel Bordalo Pinheiro foi seu pai, era irmão de Colombano Bordalo Pinheiro, de Mauro Augusta Bordalo Pinheiro, fez os seus estudos na Escola de Arte Dramática Academia de Belas Artes e curso superior de letras. Ele era um artista completo, além era teatrólogo, era desenhista, era ceramista, e ele era um ator também. interessante, o professor Botelho chamou a atenção para a questão da imigração que ele trabalhou, o imigrante, ele, aqui, ele percebeu que o imigrante, claro que vinha para cá, na sua maioria, eram pobres portugueses, de tamanco, enfim, e com aquele jaquetão de 30 botões e que ficaram com essa pecha. Então, ele se fantasia de 30 botões e desfila na Rua do Ouvidor, faz sua entre artística na Rua do Ouvidor com essa caracterização. Ele era realmente muito gozador, muito ácido nas suas críticas, nesse sentido. E é interessante, porque tanto Bordal quanto Borgon Mainério vão trazer uma nova estética e filosofia para as artes gráficas da ilustração brasileira. Eles vão impactar muito, esses artistas brasileiros, trazendo inovações plásticas. O realismo, por exemplo, em arte e a filosofia do progresso inspirada no positivismo, o Bordalo, sobretudo. Bem, nesse vai trazer outras inovações que eu vou mostrar aqui para vocês, mas detalhadamente algumas. Enfim, nessa pequena apresentação que nós estamos realizando agora. Bem, pode passar outro, por favor? Obrigada. Bom, Bordalo, então, faz sua estreia, ele chega exatamente quando os bispos foram anistiados pelo governo brasileiro. E é interessante observar, porque, não sei se vocês, a questão religiosa foi uma questão muito pouca comentada nas gerações da década de 70, 80, 90 e até há pouco tempo, enfim, a questão religiosa era muito comentada na década de 30, 40, do início do século até meados do século XX, pela historiografia como uma das principais questões que derrubaram a monarquia. Depois, esqueceram da questão religiosa e os historiadores, enfim, não deram tantos holofotes para a questão religiosa, ela ficou meio esquecida, a não ser um pouco da historiografia, da história diplomática. mas a questão religiosa que eu pude perceber é que ela foi muito importante para a queda da monarquia pela pesquisa que eu fiz no meu doutorado no IFIX, no FRJ, que foi publicado o livro pela Fundação Alexandre Guzmão, está disponível no site da Fundação que é do Ministério de Relações Exteriores, é Desenhando a Nação, nas revistas ilustradas desse momento. Então, é interessante porque a questão religiosa foi exatamente o bispo de Olinda e o bispo do Pará que seguiam a risca as ordens da igreja, a igreja nesse momento, Pio IX, era considerado um papa conservador, ultramontano, que criou sílabos, enfim, a infalibilidade papal e que todos os representantes que atuavam na igreja deviam ser submetidos às autoridades do papa e tudo isso. A nossa Constituição era vinculada Estado e igreja, mas só que as leis do país eram maiores do que as leis da igreja, muito pelo contrário, a igreja ficava submetida às leis do país, então, ninguém podia ferir às leis do país. Nós herdamos isso do pradoado dos portugueses, enfim. mas, muito pelo contrário, os bispos eram como se fossem funcionários públicos do governo imperial, deviam obediência às leis do país, só que esses bispos resolvem seguir o papa e desobedecerem às leis do país e proibiram a entrada de mações nas irmandades religiosas. Ora, quase todos os representantes políticos do país eram mações e frequentavam as irmandades religiosas. Então, isso foi o caldo para estourar o problema e essa questão, então, entre o Brasil e a Santa Sé, que ficou muito complicada e virou uma questão de honra nacional, era a honra nacional que estava em jogo e é interessante observar, porque até a primeira metade de 1875 D. Pedro II e seu ministério, que era o ministério do Visconde e do Rio Branco, que era o ministério conservador, mas de alma liberal, foi o ministério que prendeu os bispos, os bispos foram presos aqui na Fortaleza de Santa Cruz, correu o processo, o papa ficou em uma arara, mas eles ficaram presos, porque eles desobedeceram a ordem do país, então era a questão nacional, a honra nacional que estava em jogo, enfim, então esse ministério foi considerado, os caricaturistas aplaudiram quando os bispos foram presos, porque nós estávamos agindo de acordo com o que estava acontecendo na Alemanha, com o que estava acontecendo na Itália, com o que estava acontecendo em outros países da Europa, enfim, a gente pensar que esse momento foi o momento da unificação italiana, em que o papa perde o poder temporal, espiritual, perde também, vamos dizer assim, territorial, nesse sentido, fica reduzido ao Vaticano, então é interessante essa questão, que quando os bispos estavam presos, a imagem do índio brasileiro representando a nação era vista como um índio altivo, houve a vinculação do governo, Pedro II altivo também enfrentando o papa, enfrentando os bispos, então houve a vinculação do governo imperial com os interesses nacionais, então os caricaturistas aplaudiram, nesse sentido, eles usavam da pena na defesa dos princípios liberais e o governo estava agindo como eles achavam que deveria ser, nesse sentido. Bem, quando cai o gabinete Rio Branco, que foi de 1871 até junho de 1875, e entra o gabinete de Caxias, ultraconservador, com o ministro José Bento, o apelido era José Bento, José Bento, mas chamavam de José Bento, enfim, botavam ele cheio de escapulares, santinhos, aquele Carola, enfim, um beato, enfim, aí desconfiou-se que os bispos poderiam ser soltos, houvesse a anistia, nesse sentido, e a anistia acabou acontecendo exatamente quando o bordalo chega ao Rio de Janeiro, aí foi um prato cheio para o bordalo, ele já era um anticlerical, né? Então, ele, a segunda caricatura que ele fez no dia 18 do 9 de setembro de 1875, um dia após a anistia dos bispos, os bispos foram anistados dia 17, foi exatamente acabando com a imagem de Pedro II, né? Aquela imagem altiva, firme, agora não, é um Pedro II recebendo a palmatória do Papa Pio IX, um Papa que não tinha credibilidade nenhuma, enfim, nesse sentido que tinha, e que o Brasil, então, estava se curvando a esse Papa, enfim, ultramontando, com uma perna enfiada num caixote podre, representando a infalibilidade papal, e é interessante porque é o gabinete Caxias com seus ministros, Zé Bento, que está empurrando D. Pedro II para receber a palmatória do Papa, né? E, enfim, o bispo de Olinda e o bispo do Pará, então, atazanando o visconde do Rio Branco e João Alfredo Correia de Oliveira, seu ministro, que haviam prendido ele, né? Como fantasmas em cima dos dois caídos no chão. Então, é interessante essa imagem que Bordalo cria, né? Em página dupla do mosquito, e o mosquito, nesse momento, tinha um formato diferente das outras revistas ilustradas da época, que eram de menor dimensão, o mosquito, nesse momento, adquiriu a dimensão de um jornal sem ilustração, né? Um jornal de maior dimensão. Então, essa caricatura é de um impacto tremendo nesse sentido, né? Era, até esse momento, D. Pedro II, a imagem de D. Pedro II não era ridicularizada como passa a ser a partir daí. Então, esse é um marco, né? Agora começa a desvinculação do governo imperial da imagem da nação. É a partir daí. É a partir da agora que começa a desvinculação do governo imperial da imagem da nação. E cada vez vai se desvinculando mais. Olha, a imagem é muito forte, né? nesse sentido. Esse é um momento X. Pode passar outro, por favor? Obrigada. Bem, agora, revistas a galope, né? No Mosquito, em 2 de outubro de 1875. Então, é interessante nós observarmos que bordá-lo rompe com a moldura dos quadrinhos. Isso aí é uma inovação estética fantástica, né? E ele coloca os personagens que ele vai caricaturar, né? Que vão ser objeto do seu lápis, emoldurando os quadrinhos. Então, tem o Cônigo Ferreira, está muito diminuta a imagem, não dá para ver direito. E o Cônigo Ferreira misturado com um porquinho de óculos, então, ele faz essa vinculação do Cônigo um porquinho. É a crítica acerba, né? Ácida mesmo. E ele, Bordalo Pinheiro, está de costas aqui observando uma mulher linda que é a América, né? Ele chega deslumbrado com a América, e a América do Sul, né? Enfim. E aqui, já os personagens que ele vai caricaturar, enfim, ele já começa a discutir nessa revista Zagalope. Por favor, pode passar outra, por favor? Ah, aqui também, ainda, a questão religiosa, né? Eu quis mostrar aqui exatamente o Cônigo Ferreira, redator do jornal Aposto, e um porquinho de óculos. Ele faz essa vinculação o tempo todo, né? Aqui, a questão da separação da Igreja do Estado, que era outra questão que foi muito discutida nos jornais da época. e, enfim, a questão, então, ele já coloca aqui a nação, quer dizer, a nação brasileira vinculada pela Constituição ao Papa, né? Nesse sentido. Então, e cortando o cordão umbilical, é isso. Bem, pode passar outro, por favor? Aí, aqui é muito interessante essa imagem de 10 de outubro de 1875, em que nós vemos o Papa Pio IX levantando os interditos, depois da amnistia dos bispos, então, o Papa levanta os interditos, como ele levanta a dor de peso, né? E tendo nos bolsos o bispo de Olinda e o bispo do Pará observando a cena. Que cena é essa, então? Essa cena é muito interessante. É o antigo gabinete do Visconde do Rio Branco se confraternizando com o gabinete de Caxias, então, o Visconde do Rio Branco se confraternizando com o barão de Cotegipe, que era do gabinete de Caxias, e a Saldanha Marinho, que era, escrevia sobre a separação da Igreja e do Estado, era grão-mestre da maçonaria no Brasil, assim como o Visconde do Rio Branco também, dando beijinhos no Cônigo Ferreira, né? Então, quer dizer, as contradições da política brasileira que ele está mostrando, vai dar pizza isso aqui, enfim, como a gente diz hoje. E aí, os políticos, tanto um gabinete quanto o outro, que agora levantaram os interditos, então, os maçons podiam entrar nas irmandades religiosas, vestindo a OPA, a OPA é uma capa das irmandades, ao mesmo tempo, eles trazem a faixa maçônica junto com a OPA, né? E por que os maçons eram combatidos pela Igreja? Porque os maçons difundiam as ideias liberais, né? Nesse sentido. Então, eram combatidos na Europa pela Igreja, nesse sentido, porque o Papa tinha horror a tudo que fosse ideia da Revolução Francesca. E, então, esses maçons indo ajoelhar, assistir uma missa do Cônigo Ferreira, aos pés do Cônigo Ferreira. Quer dizer, ele mostra todas essas contradições da política brasileira naquele momento. E a moldura, o letreiro forma uma moldura ondulada, enfim, então, ele vai mudando essa plástica das revistas, vocês veem que os quadrinhos não têm moldura, não estão enquadrados. Por favor, pode passar outro? Obrigada. Ah, esse é genial também. O mosquito ainda, ele começa a trabalhar no mosquito, ele substitui Ângela Mustine, e é interessante que nesse momento o Borgo Mainério trabalhava na vida fluminense. Então, ele vai fazer uma homenagem a Borgo Mainério, o Borgo Mainério está representado no canto superior esquerdo, e ele se bota como uma figura diminuta, o bordalo, tirando o chapéu para o Borgo Mainério, enfim, como mostrando, querendo mostrar que o amigo, ele respeitava o amigo com a sua arte, e se colocava humildemente diante de Luís de Borgo Mainério. Então, é interessante esse momento. Borgo Mainério inova também, como eu falei, na parte estética, inclusive traz páginas bicolores, enfim, e o bordalo desenha essa moldura com padres jesuítas, que a questão jesuíta foi outra questão desse momento também. E é interessante que aqui nessa página eu quis trazer, porque logo no início que ele chega, ele faz a sua entrada do nosso querido de chapéu braguês, cara larga, enfim, com o Zé Povinho, com um jesuíta saindo pela língua. A língua do Zé Povinho é falando mal do jesuíta, é um jesuíta pequenininho, não sei se dá para ver aqui, porque está muito pequenininho, olhando para o Cônigo Ferreira, tocando um realejo, que era o Jornal Apóstolo, que ele era o redator, enfim, e a questão que vai ser discutida. Então, é interessante. E ele, os jesuítas vão costurando os desenhos. Interessante essa questão também. Pode passar a outra, por favor. Aí, não sei se dá para ver melhor, um detalhe, o Zé Povinho, talvez dê para reparar, o Zé Povinho, português, tem ao lado um outro Zé Povinho, que talvez seja já a insinuação do Zé Povinho brasileiro, que ele coloca com um terno meio mal-ajambrado, um chapéu de palha, enfim, como se estivesse ao lado do Zé Povinho. é interessante, porque depois os nossos caricaturistas vão adotar o Zé Povinho como uma figura para discutir a política, exatamente, um cara que está sendo sempre ludibriado pelos políticos, e que trazem essas roupas mais maltrapilhas e com chapéu de palha. Então, é interessante. Ele foi o introdutor, então, do Zé Povinho na caricatura no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor? aqui, o Besouro, ele faz, então, em 1870, ele lançou o Psyche em 1877, mas nós, no Real Gabinete, não conseguimos o exemplar do Psyche, é raríssimo, o Psyche. Enfim, temos aqui em outras bibliotecas, mas não conseguimos o exemplar. Então, nós temos, eu estou trabalhando com as imagens do Real Gabinete Português de Leitura. Então, nós temos o Besouro, que foi de 1878, e esse é o primeiro volume, então. E aí, ele coloca a imagem do Besouro, o caricaturista que vai discutir, enfim, é muito interessante essa representação. Vamos, de via de assinatura, isso é importante que se diga, de anúncio. Pode passar outra, por favor? Esse é o primeiro volume, essa introdução, uma página mais bem trabalhada, mais elaborada, com o Besouro também, e o Bordalo conduzindo esse Besouro, enfim, e o Besouro faz parte dessa composição, se transformando em flores, se transformando em outros insetos, enfim, é muito interessante essa composição. Por favor, pode passar para o outro? aqui outra composição do Besouro é interessante, porque na primeira página ele vivia de assinaturas, ele precisava de dinheiro, e ele coloca, então, o anúncio dessa casa na Rua do Ouvidor, e ele já faz um outro desenho do Besouro, enfim, colocando, então, como espelho em cima, e aqui é interessante, não dá para ver, porque está muito pequeno, mas aí eles, todas as revistas ilustradas traziam, geralmente, a assinatura anual, a assinatura mensal, a assinatura semestral, os valores, porque era comum se colecionar as revistas ilustradas, inclusive se encadernar essas revistas e guardar nas bibliotecas, tanto é que hoje nós temos essas revistas em algumas bibliotecas públicas e particulares também, por conta desse hobby de se colecionar as revistas e encadernarem, conservarem nas bibliotecas, já que Nabuco foi um deles, o próprio Barão do Rio Branco, Visconde do Rio Branco, enfim, tão interessante, as figuras públicas gostavam, também apreciavam essas charges, interessante essa questão. Bem, pode passar a outra, por favor? Bom, e essa do Desouro é muito forte, porque são crianças da seca do Ceará fotografias, que ele reproduz na capa do Desouro com essa mão esquelética, enfim, é um esqueleto, segurando essas crianças, quer dizer, a morte. A seca do Ceará, em 1877, de 78, é uma revista de 78, ele conseguiu esses portrets Charles, esses portrets, como se diz, o carte de visite, que se chamava, esses retratos dessas crianças, e faz essa ilustração, não como charge, mas é uma foto, reportagem, como denúncia. Ele está denunciando um fato grave, uma injustiça social, que a seca do Ceará provoca a morte de crianças. Então, ele é pioneiro na utilização da fotografia como denúncia na imprensa do Rio de Janeiro. Aliás, Joaquim Ferreira de Andrade trabalha isso na história da fotoreportagem no Brasil, ele traz esse exemplo, que Bordalo Pinheiro foi pioneiro da utilização de fotografia como denúncia de um fato grave, que era exatamente a mortandade por conta da seca. Enfim, e com isso, então, eu encerro a minha apresentação, mostrando exatamente que essas... A gente pode se afirmar que as representações humorísticas de Bordalo, elas... Essas representações humorísticas, além de traduzir o debate político e social de seu tempo, participaram da construção do processo de invenção do imaginário da nação brasileira, que contraditoriamente construísse, né? Então, é interessante. Muito obrigada, então. Muito obrigado pela fala fantástica, André. Acho que levanta várias questões, assim, para debate. E, enfim, nossos outros convidados já estão aqui, novamente. e eu abriria para questões, assim, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube podem formular essas questões no chat, lá, e aparece aqui, certo? Então, por favor, fiquem à vontade para perguntar. tem vários agradecimentos aqui, parabenizações já, né? As pessoas que da audiência, certo? Bom, eu acho que eu vou começar, assim, como eu disse, teria algumas questões, eu, no caso, assim, pegando essa última fala da Angela, eu fiquei muito, assim, eu achei muito instigante quando você fala dessa questão da construção de identidades visuais para a nação, eu acho que isso é uma tendência, pelo menos na historiografia da arte, assim, aqui no Brasil que eu percebo, uma ênfase muito grande numa iconografia política ou na constituição de identidades que está ligada a uma política imperial mais ampla, certo? e como você chamou bem a atenção, me parece que, por exemplo, na imprensa, ali, provavelmente antes dos anos 1870, você tem formulações identitárias alternativas ou contestatórias, né? Eu me lembro, por exemplo, a imagem do índio como uma imagem da nação, ou mesmo a imagem de Dom Pedro como uma imagem da nação, como isso está sendo visualmente criticado por agentes como o Bordal Pinheiro, mas também, por exemplo, hoje o Agostini, né? Do que eu conheço, assim. E eu fico, se você poderia, me pergunta se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, como é que você percebe essa ideia de configurações de identidades visuais para a nação brasileira no caso específico do Bordalo, mas talvez também como você conhece bem o tema, da imprensa de uma forma mais geral, porque me parece que realmente é um tema que carece de aprofundamento, sobretudo quando eu penso, assim, do ponto de vista da nossa historiografia de arte. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, como é que você vê essa questão dessas identidades visuais para o Brasil, como elas se manifestam aí nesse campo da imprensa, das revistas ilustradas, nesse período que você está analisando? Bom, daria uma outra palestra, várias palestras, mas, enfim, resumindo, sendo bem objetiva, a questão, essa representação da imagem da nação como um índio romântico, aquele índio idealizado, aquele índio heroico, enfim, essa imaginação desse índio romântico, heróico, granjoso, você percebe isso até 1874, exatamente enquanto a difusão, os bispos estavam presos, estou falando mais na questão, ligada à questão religiosa, enfim, discutida na imprensa da época. então você vê aquele índio heroico, quando você chega à anistia dos bispos, aí não, aí aquele índio passa a ser um índio agrilhoado, acorrentado, nessa constituição que vincula ele a uma igreja conservadora, o índio passa a ser um índio que agora é um índio magro, um índio alquebrado, um índio maltrapilho, enfim, então você vê diferentes representações de índio agora que não é mais aquele índio heroico como os românticos pintaram, então nesse sentido você vê é o realismo realmente em arte que está entrando aí com muita força nesse sentido. Bem, mas aí tem outras questões, se você for ver, vamos dizer assim, durante a Guerra do Paraguai também, que eu analisei essas representações por outros caricaturistas, enfim, também a gente vê esses diferentes momentos de como o índio vai sendo construído de acordo com a questão que está sendo discutida. Agora, essa figura da nação, da vinculação da nação com o governo imperial, isso se deu na questão religiosa exatamente de 1873 e 74. E quando os bispos foram presos, aí houve a vinculação do governo imperial aos interesses nacionais, houve um... aplaudiram, as revistas ilustradas todas, os caricaturistas todos aplaudiram, quando realmente os bispos estavam presos, porque o governo estava agindo como os governos de orientação liberal, de orientação de Bismarck estava prendendo padre, e aqui também estava se prendendo padre. Então, é interessante essa questão. E eles usavam da pena na defesa desses princípios, realmente. E não eram patrocinados pelo governo imperial, isso é muito importante, as revistas viviam de assinatura e viviam de anúncios, então, quer dizer, e às vezes tinham dificuldade. Agora, essas revistas eram vendidas no Brasil todo, não era só no Rio de Janeiro, embora o Rio de Janeiro tivesse uma população maior, mais letrada e tudo isso. Agora, vocês sabem que haviam leitores, e as imagens também, às vezes, elas falam mais do que mil palavras, então, quer dizer, também interessante é o uso da imagem para vircular as ideias e construir essa identidade. Bem, não sei se eu... Outra coisa também interessante é que houve um impacto estético de Bordalo e Borgon e Maineri sobre os artistas que trabalhavam aqui, essa circulação de mais. Faria, por exemplo, Cândido Adragonejo e Faria foi muito impactado por eles, Ângela Agostini foi muito impactado por eles, enfim, e outros mais, o Vale, Antônio Alves do Vale, seu parente, meu parente também, porque eu sou o Vale, pai de mãe, mas, enfim, também foi impactado por ele, enfim, então, é interessante essa troca de modelos, também, nesse sentido, tá? Não sei se eu respondi. Não, obrigado, na verdade, é isso, acho que é só o começo de uma conversa que duraria... Não, é, exatamente. O que você pode falar. Só para você ter uma ideia, só um instantinho, só para você ter uma ideia, eu pesquisei cerca de 4 mil exemplares de revistas ilustradas, e naquela época era microfilme, a Real Gabinete Português de Leitura foi a minha praia querida, porque eu pude pesquisar os que eu odeio, coisas verdadeiras. Pois não, desculpe, professor. Professor Botelho, por favor. Pode, pode falar. Essas histórias são sempre muito engraçadas e, realmente, hoje temos a facilidade de ter tudo online e, sem isso, seria impossível trabalhar. Eu queria só dizer uma coisa em relação ao que estavam a falar sobre a construção da identidade e do imaginário da nação brasileira. o museu teve dois estudantes brasileiros que foram a Rosângela de Jesus Silva e o Rómulo Farias de Brito que trabalharam exatamente sobre essa questão. Para nós foi excelente porque nós conhecemos bastante bem a história portuguesa de política e social do século XIX, mas conhecemos mal a brasileira e então ter tido estes dois estudantes de doutoramento foi excelente e os trabalhos deles eu penso que estão online. Portanto, se quiser procurar os trabalhos da Rosângela de Jesus Silva e do Rómulo Farias de Brito pode ajudá-la bastante também nessa questão. Está ótimo. Em relação a uma coisa que falou também da liberdade de desenho do Rafael Bordal Pinheiro no Brasil eu devo dizer que ele quando voltou para Portugal não desenhou com essa mesma liberdade que é uma coisa muito interessante perceber aquela coisa efusiva parece que era a vegetação que o estava a puxar aqueles desenhos que circundam completamente os quadrinhos e as narrativas que se pode ler da esquerda para a direita da direita para a esquerda com diferentes leituras é uma coisa que ele perdeu muito quando voltou para Portugal eu penso que no Brasil havia um ambiente mais estimulante e que lhe permitia talvez até uma maior literacia visual o que permitiu que o Bordal se expandisse no Brasil e quando voltou acabou por ficar mais contido do que enquanto estava no Brasil e a sua apresentação foi muito interessante até porque fez a ligação também com toda a parte da tecnologia da questão da litografia e que não hoje para nós é muito difícil nós desde crianças que temos livros com desenhos na altura isso não existia e portanto toda esta leitura a leitura dos diferentes níveis a primeira leitura ou melhor uma segunda leitura que nos leva a interpretações completamente diferentes daquela que foi a primeira que nos provocam o riso e que nos fazem ver a coisa para lá do óbvio para lá do evidente é um mecanismo do humor é um mecanismo fundamental e foi também muito interessante falar da forma como contribuiu para a descredibilização da figura de Dom Pedro e portanto para a implantação da República no Brasil foi muito interessante essa sua comunicação e queria lhe agradecer muito nada prazer eu gostei muito também da sua apresentação e de alguns aspectos interessantes enfim que chamou atenção também foi interessante que houve um complemento das falas parece até que nós combinamos eu fiquei com medo de ter roubado alguns desenhos peço desculpa não, não, não de jeito nenhum posso fazer uma pergunta Arthur? é porque eu fico quando é você claro pode pode fique à vontade para conversar do traço do bordalo ter se transformado e ter ficado mais acanhado em Portugal eu acho que também a gente não pode esquecer que você tem a questão da cerâmica então de certa maneira quer dizer tem duas aí quer dizer dois caminhos quer dizer com digamos dedicações diferentes e que de certa maneira quer dizer ele não estava dedicado apenas quer dizer ao traço mas também quer dizer a modelagem quer dizer de várias outras peças e também a gente não pode esquecer que a produção cerâmica querido do bordalo que eu não apresentei só apresentei uma ela é realmente singular quer dizer tem uma marca quer dizer de modernidade de inovação fantástica e justamente quer dizer foi a partir de 1884 que justamente a fábrica foi montada então eu acho que tem aí quer dizer uma aí digamos um artista que está se dividindo quer dizer em ações diferentes e talvez tenha talvez nem interferido nessa questão do traço é verdade isso pode ter acontecido também e ele realmente soltou a sua criatividade e o seu talento nas cerâmicas como esta esta Jarra Betoven que apresentou dessa forma fantástica e realmente é uma delícia eu não a conheço ao vivo e uma das coisas que achei mais interessante foi ter começado exatamente por esse lado quase sensual de estas peças apetece mexer-lhes apetece tocar-lhes aliás nós temos muitos problemas num museu com isso mesmo porque elas são tão reais tão vibrantes que os visitantes querem tocar nelas e precisamos de os afastar e essa o facto de ter começado essa sua paixão pela Jarra Betoven por essa aproximação é mesmo muito interessante porque é essa sensualidade das formas que é muito 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 interessante e eu tenho a sorte de sentir todos os dias no museu Desculpa eu estava desligado mas pode falar João estou a ver esta pergunta sobre o pauzinho do matrimônio eu ia acho que eu vou ler aqui eu ia ler acredito que todos estejam vendo lá no YouTube também mas de qualquer maneira sim então a pergunta é da Gilda para o João você pode falar um pouco do Bordalo escritor o pornográfico entre aspas o pauzinho do matrimônio foi registrado recentemente sabe-se há outras edições previstas então pois o Bordalo ele não era propriamente um escritor ele rodeava-se de grandes escritores já se falou do Ramalho Ortigão do próprio de Queiroz do Fialho de Almeida de uma série de escritores portugueses muito importantes ele rodeava-se desses escritores e desenhava sobre 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 os escritos deles portanto não era propriamente um escritor mas a questão que me põe sobre o pauzinho do matrimônio é o livro é este é uma edição da Tinta da China uma reedição da Tinta da China é um livro não 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 assinado e e é um livro que eu poderia tirar as aspas do pornográfico porque é verdadeiramente um livro pornográfico eu penso que este livro tem uma edição no Brasil eu estou a mostrar a capa e e penso que pela capa já podem ver um pouco do teor do 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 conteúdo do livro ele está editado e penso que se não se não se não se não se não estiver editado no Brasil tenho quase a certeza que sim mas se não estiver podem pedir lá à Tinta da China em Portugal João ele é de que ano? Você sabe qual é o ano? O livro esta edição acabou de sair sim o livro eu peço desculpa é de eu penso que é de 1880 mas não tenho a certeza nem tenho a certeza que esteja que esteja que esteja definido isto tem e são histórias que não se podem ler em público mas é outra faceta da obra da obra do Bordal muito engraçada também é só lembrando também não é João que não conhece a tradição de caudas da rainha que existem várias peças que são escaralhos que são vendidos e feitos que são várias que seramistas nessa tradição de caudas da rainha é verdade eu estava aqui a ver e não estava a ir por aí por uma razão é porque a fábrica como disse muito bem é de 1884 e o Rafael Bordal Pinheiro vai para as caudas da rainha fazer a fábrica porque havia lá uma grande tradição de barristas e de ceramistas e portanto é essa a razão que ele leva para lá o livro é anterior eu estive aqui a confirmar é talvez de 1879 portanto 5 anos antes da sua instalação nas caudas a tradição de certa maneira já existia a tradição já existia eu penso as caudas o próprio nome diz caudas significa calor e tem a ver com uma estância termal e há uma explicação que João Bonifácio Serra me deu que uma das que as águas serviam também para tratar as doenças venérias e portanto que os tais peças serviriam como uma espécie de ofertas para agradecer a cura e bom e a peça tinha aquela forma e daí a passar a um lado malandro da conversa foi um saltinho é provável que o Bordal se tenha inspirado aí porque ele quando fez a fábrica já tinha ido às caldas várias vezes e conhecia conhecia essa tradição mas talvez seja talvez seja por aí mas é de facto um livro muito com uma linguagem e um desenho completamente solto e liberto que o Bordal aliás deixe-me dizer não repete em situação alguma ao longo dos seus jornais por exemplo nós em Portugal associamos muito o gesto o manguito ou o dar uma banana no Brasil não é? associamos muito a imagem do Rafael Bordal Pinheiro porque ele modelou um Zé Povinho a fazer o tal manguito o tal gesto e essa peça prolongou-se prolongou-se no tempo é um gesto que vem de tempos imemoriais provavelmente dos fenícios é um gesto mediterrânico muito antigo o Bordal nunca desenhou o Zé Povinho a fazer o manguito nunca o desenhou fez só aquela peça de cerâmica e provavelmente fez essa peça de cerâmica como resposta a um momento em que a Inglaterra exigiu a retirada de Portugal dos territórios entre Angola e Moçambique nos fizeram um ultimato em 1890 e portanto eu penso que o Bordal nesse momento de exaltação nacional e de grande raiva terá cedido à tentação de fazer um gesto feio o manguito é obviamente um gesto fálico mostrar um falo aos outros mas ele nunca nunca o desenhou e portanto ele tem sempre esse cuidado muitas vezes insinuou fez andou lá próximo mas não é não há nos seus desenhos este lado de uma obstinidade que às vezes o desenho do humor teve e teve muito bom e de facto no pausinho do matrimónio tem e tem e tem abertamente se eu posso aqui eu gostaria de retomar um pouquinho a questão assim quando o João comentou que uma certa exuberância do desenho não se repete após a volta do Bordalo a Portugal uma coisa que eu acho que até tinha intuído mas não tinha assim não teria certeza para afirmar não conheço muito bem a produção dele posterior mas a minha eu pensei um pouco na linha da Marise né de que como de repente algumas coisas das páginas que a Angela mostrou a dinâmica visual se aparenta a maneira ao que o Bordalo faz por exemplo em alguns trechos da Jarra Beethoven e provavelmente em outras obras como de repente isso transita entre diferentes expressões artísticas que o Bordalo está desempenhando e aí assim eu fiquei pensando em duas coisas primeiro assim eu achei muito importante que o João lá no começo chamou a atenção do Bordalo como autor de banda desenhada né como um autor de histórias em quadrinhos que a gente chama de histórias em quadrinhos aqui no Brasil e como ele é parece ser bastante original bastante inventivo e o nome dele também parece fora do do cânone mais usual assim quando você pensa o campo dos comic studies né dos estudos sobre ABD em âmbito internacional e mesmo aqui no Brasil parece que ele é esquecido então acho que isso é interessante frisar pensando assim no potencial de investigação que a obra do Bordalo tem pra isso né e aí ainda tá com uma questão que eu queria fazer pra Marisa assim que é justamente essa figura do Bordalo como alguém que transita entre diferentes modalidades artísticas e são modalidades artísticas que me parecem que do ponto de vista da historiografia estão em grande medida fora das considerações estão fora do cânone né como é que sem querer saber da Marisa como é que você vê essa dificuldade de aceitação da jarra por exemplo né que me parece que tem a ver com a sua própria materialidade com a sua profusão ornamental como algo que extrapola eu só posso estar errada se você vê desse jeito assim né se você vê da mesma maneira extrapola aquilo que seria expectativa pra uma peça daquela matura de cerâmica e todo o debate sobre o estatuto das artes aplicadas das artes decorativas ali na segunda metade do século XIX mas me assim me surpreendeu o fato de que dez anos talvez depois do seu estudo lá né a jarra permanece no mesmo local meio que a margem do que é das coleções mais conhecidas no Museu Nacional de Belas Artes ou seja parece que até hoje há uma dificuldade de aceitação da peça num percurso um percurso tipográfico mais assim prestigioso né se você poderia falar um pouquinho sobre isso assim como é que você vê essa as razões dessa recepção dificultosa que vem do começo até hoje né é interessante Arthur é porque foi algo muito voltado a jarra de todo as outras obras do bordalo tiveram foram premiadas em exposições universais né quer dizer eram tinha essa questão toda que ele vai buscar em termos de imagens relacionadas ao nacional né quer dizer ele vai na alface as cores né quer dizer esse naturalismo que ele acaba absorvendo né quer dizer muito singularmente que já era uma tradição lá de caudas da rainha como é o Mafra por exemplo e é claro que tem porque além disso ele faz também muitas peças caricatas né então você tem o pinico com o John Bull né você tem umas escarradeiras com uma bucona aberta então esse trânsito também do humor né quer dizer é algo que a princípio né quer dizer tá descolado né da ideia do belo ideal né que a princípio não é não era pensado pelo menos na época né quer dizer como algo pra alguém rir ou né fazer um escarne e no caso da Jarra de Tuven o próprio Hertha de Queiroz vai criticar a Jarra né que era um grande amigo dele né então ele diz que não houve nenhuma questão técnica que ele não soube resolver agora a composição estética é quase dizer assim nossa ela é horrorosa ela é uma coisa esquisita e é justamente eu acho que é essa que é a potência dela por quê primeiro quer dizer ela é uma jarra decorativa meramente decorativa no sentido né quer dizer ela não tá ali apenas né quer dizer para levar né um olhar agradável né não ela tá ali pra instigar você ler ela é uma jarra narrativa né então por exemplo no caso da Thalia Emanuelina quer dizer ele absorve né quer dizer certos repertórios formais né característicos de Portugal né da época lá do Emanuel pra configurar né quer dizer uma determinada peça mais dentro da postura né quer dizer mais tradicional da criação né quer dizer de obras decorativas mas a jarra Beethoven quer dizer tanto que pra essa apresentação eu me foquei mais na própria música ela foi tentar entender essa questão né das dinâmicas musicais né dos andamentos eu falei assim nossa eu acho que ele trabalhou com isso ele pegou realmente né quer dizer a Opus 18 número 4 e tentou traduzir aquilo num objeto que é completamente quer dizer eu não conheço se tem né se tem alguma outra jarra que tenha feito né quer dizer uma uma composição a partir de uma melodia então eu acho que nesse sentido é ela é foi quer dizer uma obra quer dizer como o próprio Bordalo no final ele faz um depoimento assim nossa depois de ter dado duro de ter chegado a uma autoridade artística como é que podem ter falado isso dessa obra que eu considero né quer dizer a obra a minha obra máxima justamente quer dizer tem aí um vanguardismo né quer dizer na obra do Bordalo e porque apesar dele estar transitando em outros campos artísticos o que ele se debruça quer dizer muito mais quer dizer áreas que não estão no grande circuito nos grandes salões né nos grandes reconhecimentos dos artistas né com a maiúsculo né que a gente a princípio vê serem historicizados né e se a gente for pensar quer dizer também quer dizer em relação a própria formação de museus quer dizer os museus quer dizer de artes acabaram sendo ficando apartados das outras produções né das artes aplicadas das artes decorativas tanto que a gente vai ver por exemplo na Europa museus específicos de artes aplicadas artes decorativas isso de certa maneira sublinhou né quer dizer essa quase impossibilidade de diálogo apesar de que estão todos ali né quer dizer ao mesmo tempo né no mesmo digamos no mesmo contexto né na mesma época são artistas que se né que dialogam se cruzam mas né que de certa maneira quer dizer a historiografia quer dizer acabou quer dizer rompendo com essa cisão e eu acho que a grande dificuldade né de até hoje né quer dizer a jarra né quer dizer não ter né quer dizer um lugar é porque ela pede um lugar particular que eu acho que o o espaço do Museu Nacional de Belas Artes não tem né teria que se pensar quer dizer um espaço próprio para ela né ela não pensou né quer dizer quando eu acho que o bordalo fez tanto que ela foi rejeitada várias vezes quer dizer em que lugar ela se adequaria né porque na verdade acho que a adequação dela né quer dizer estaria muito mais à frente do seu tempo né e eu acho que seria uma coisa interessantíssima né quer dizer ela está né quer dizer essa melodia está sendo tocada junto com a jarra porque ela partiu dela né quer dizer não é uma homenagem apenas né quer dizer ao compositor mas foi a partir justamente da óculos né quer dizer 18 número 4 é muito muito bom é aplaudir a tua ideia realmente fantástico é eu acho que isso reafirmaria a ideia do bordalo como alguém que transita e estabelece diálogos entre diferentes artes assim né o desenho a escrita a música assim a cerâmica modelada a escultura ele se livrava né a gente tem uma questão aqui para a Marisa da Gilda também ela pergunta há tempos assistindo o Centro Cultural da Oi Futuro no Catete uma exposição de ceranistas brasileiros que em suas peças remiam a esbordá-lo você tem notícia da repercussão dessa exposição olha da exposição propriamente dita não mas desses trabalhos com a venda da fábrica para uma empresa começou a fazer todo um processo de como é que fala o nome que a gente fala o artista vai fazer uma residência artística então eles começaram a desenvolver diálogos com determinados artistas brasileiros portugueses também fora e convidavam esses artistas para passar uma temporada na fábrica e criarem objetos então são artistas contemporâneos que partem da estética do bordá-lo e que vão dialogar com a sua própria estética então tem sido tem coisas interessantíssimas que justamente são todas obras cerâmicas que são realizadas na própria fábrica que vão ter apoio lá de todos os técnicos e tanto que a produção hoje que você já tem peças que não são apenas reproduções do bordá-lo mas são peças criadas por ceramistas a partir inspirados na estética do bordá-lo pinheiro então é muito interessante que você vê a atualidade do bordá-lo chegando na contemporaneidade e ainda tendo essa capacidade de conversar com vários artistas contemporâneos tem até alguns depoimentos tem vídeos que a gente encontra no YouTube com determinados artistas mostrando o percurso o que ele escolheu o que ele escolheu e até hoje isso permanece esse projeto de residência artística a Gilda propõe que instalemos a Jardia Beethoven no Teatro Municipal que as coisas acham disso parece uma boa interessante não sei quais as complicações de tombamento de catalogação mas seria talvez um espaço mais adequado ou pelo menos não sei o que a Marisa acha mas pelo menos com relação ao aquele isolamento dela que me incomoda muito no Museu Nacional de Belas Artes bom e eu faço a proposta de arranjaremos um espaço no Museu Vordal Pinheiro em Lisboa prometo que arranjaremos um espaço eu não sei eu ia perguntar se se for se for ocasião eu gostava de mostrar um bocadinho do site do museu onde divulgamos se for possível e podemos talvez depois também conversar e então eu partilharia aqui o ecrã deixa-me ver eu peço que me digam depois se está estão a ver o site do museu como um gato muito bem nós tivemos uma grande preocupação neste site de o transformar numa coisa não só de divulgação do museu mas também numa coisa lúdica e informativa e temos um conjunto de informações aqui colocadas desde a história do museu aos espaços à biblioteca às nossas edições trabalhos sobre o Rafael Bordal Pinheiro ele sobre o autorretrato nós vimos aqui um conjunto de autorretratos do Bordal e ele autorretrata-se muitíssimo em todo em todo em todo o seu em toda em toda a sua obra mas também estamos aqui a ver um conjunto de autorretratos com textos explicativos temos também toda a coleção do museu online portanto vindo aqui a coleção e depois procurando em coleção online é possível procurarem o que quiserem podemos fazer aqui um pequenino exercício de no campo da descrição colocar a palavra Brasil só por só por graça e veremos que o que nos devolve porque vai ser com certeza com certeza muita coisa vejam temos 385 olha aqui a sala Brasil já nem me lembrava que existia a placa para a sala que eu falei e são desenhos sobre o Brasil que é possível pesquisar e procurar e procurar todas estas todas as informações depois também as exposições que fazemos no museu obviamente e temos aqui nesta parte das atividades aquilo a que chamamos o museu em casa e neste museu em casa desculpe deixe-me voltar aqui o museu em casa o museu a partir de casa temos estas propostas para explorar o universo do Bordalo com filmagens do com filmagens do das peças com o Google Arts and Culture onde nós já temos uma duas exposições uma sobre o Fado e outra sobre o Manuel Gustavo filho do Rafael Bordalo Pinheiro temos um conjunto este conjunto das exposições virtuais aqui estão temos todos os jornais bordalianos todos eu vou abrir aqui a página só para que possam para que possam ver foi uma colaboração com a Hemeroteca Digital de Lisboa da Câmara Municipal onde desde os primeiros jornais de 1870 ainda em Lisboa depois ao Mosquito o Pesito e o Besouro e depois continuando nos jornais portugueses o António Maria o Pontos nos Is e a paródia e temos também uma uma proposta para verem o nosso canal do Youtube o canal do Youtube do Museu onde temos algumas algumas filmagens das peças como tinha dito mas também temos por exemplo trabalhos com alunos com alunos de cinema de animação que se inspiraram na figura do Rafael Bordal Pinheiro e na figura do Zé Povinho para para os seus trabalhos portanto mostrando que o Bordal continua vivo e vamos ver aqui um Bordal com a sua pena a zangar-se com aquele opressor e a criar aqui um besouro num mosquito com o qual ele vai resolver estas situações e prendendo aquele malfeitor e portanto há aqui um conjunto de coisas divertidas para assistir e mostrava também aqui só muito a correr este jarrão Adriano Coelho que está na linha dos jarrões que a Marise nos mostrou ao lado do 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 da jarra Beethoven e e nós quando olhamos de perto para estas peças elas ganham e se calhar aproveito esta filmagem para mostrar que o olhar aquele horror do grande aquele monstro que nos falou à medida que nós vamos olhando vamos vendo que este monstro é composto destes pequenos pormenores destes detalhes desta enorme elegância em cada cada objeto vejam o detalhe desta mão vejam esta figura após esta figura que namora com o que está do outro lado e todo todo este trabalho este se esta peça tivesse os tais 2 metros e 60 seria também considerada com certeza um monstro mas depois quando vamos olhando é um monstro amigável e é um monstro com quem nós gostamos muito de conversar e portanto temos depois uns jogos também para famílias e portanto fica o convite para para folhearem o nosso e para explorarem o nosso site vão encontrar coisas interessantes vão encontrar muita informação e portanto não queria deixar de chamar a atenção para a importância destes meios digitais que nos ajudam a vencer esta distância do Atlântico e é possível trabalhar no Gordal a partir a partir de a partir de nossas casas sejam elas onde estiverem para ver para ter acesso a esta informação e obrigado também por esta oportunidade para mostrar e já agora também dizer que se quiserem se forem se estiverem no Facebook e se quiserem juntar à nossa página do Facebook nós procuramos sempre trazer o Gordal para a atualidade e brincar com mostrar como é possível brincar com ele e aplicar as coisas que ele fazia há 120 anos e como elas continuam a fazer sentido hoje eu acho que isso é muito importante porque é realmente o que mostra a genialidade do Rafael Gordal Pinheiro é que o que ele fez não se esgotou ali não foi uma coisa que passados 10 anos ou 20 anos morreu nós hoje continuamos a olhar em qualquer visita eu diria que é assustador que todas as pessoas nos dizem parece que foi feito hoje se nós mudássemos a cabeça daquele político era hoje em vez daquele banqueiro era outro banqueiro em vez daquele ministro era outro ministro e é assustador e não é só em Portugal não é só no Brasil é uma história da comédia humana é verdade é a comédia humana é todos os alemães todos os franceses todos os americanos que nos visitam fazem esse comentário e é isso que torna de facto a obra dele genial e é por isso e depois há uma outra coisa que para nós é muito querida e que nos faz trabalhar com mais afim de cada dia é esta noção de que ele era um homem de valores de valores muito humanitários de uma cidadania de uma liberdade que são coisas que nos fazem nós pensávamos que a civilização avançava noutro sentido mas estamos a ver que não é exatamente neste sentido que ela está a avançar e portanto é muito importante olharmos para estes desenhos percebermos como o riso nos pode às vezes fazer desmontar medos que temos e fazer-nos aproximar de ideias que não são exatamente aquelas que nós gostávamos mas em nome desta liberdade e destes bons valores desta boa consciência que o Rafael Bridal trazia consigo e que nos faz muita falta hoje é verdade os caricaturistas usavam da pena na defesa desses princípios liberais como eu coloquei e enfim eles realmente fizeram daquilo uma batalha uma bandeira que eles foram até o fim Ângela Agostinho aqui por exemplo foi considerada a bíblia abolicionista por Joaquim Nabu e perguntaram a eles se você tivesse que fazer tudo novamente faria tudo novamente quer dizer a crítica social estava sempre ali eles eram feridos nesse sentido e Bordalo faz parte desse grupo exatamente desse final do século XIX que defendiam esses princípios e usavam da pena na defesa desses valores exatamente desses valores liberais sim enfim muito obrigado por mostrar o site não tinha ideia conheci o museu por volta de 1913 1914 e eu tenho uma lembrança muito boa de como ele era acolhedor para os investigadores no sentido de abrir a biblioteca os documentos os acervos e agora parece fantástico esse trabalho que foi feito de disponibilização de toda essa riqueza material documental e isso que você falou a possibilidade talvez hoje de você mesmo aqui no Brasil poder aprofundar o conhecimento de parcelas mais amplas da obra do Bordalo porque elas estão disponibilizadas com grande qualidade no site então fica realmente como uma indicação para todos muito obrigado obrigado muito bom de grande valia isso eu acho que o Bordalo é uma dessas figuras que realmente não dá muito para a gente chegar a nenhuma conclusão acho que vai estar sempre em estudo em revisão os olhares novos vão estar sendo lançados para a obra dele e para a figura dele enquanto a gente estiver por aqui mas eu acho que a gente chegou aqui ao nosso limite de tempo não sei se a Gilda quer fazer um encerramento assim se nós ou se algum de vocês quiser também fazer mais algum comentário fiquem à vontade eu quero então aproveitar para voltar a agradecer este convite e para dizer o enorme gosto que foi voltar a levar o Bordalo a terras brasileiras e sobretudo ao Real Gabinete de Leitura que ele desenhou eu penso que a Gilda disse-me que não o conhecia aos desenhos portanto eu fico muito feliz de lhe mostrar dois desenhos que o Bordalo fez sobre o Real Gabinete e foi um enorme prazer e estamos disponíveis e mais de disponíveis muito interessados em ter uma relação com o Brasil de qualquer informação que precisem por favor entre em contato com o museu teremos um gosto enorme nessa partilha e em manter esta ligação manter a tal sala Brasil que existiu logo em 1916 manter esta sala Brasil pode ser agora uma sala virtual mas esta ligação é para nós muito querida e gostávamos de a manter muito obrigado a todos por este convite foi um enorme prazer este fim de tarde eu também fiquei realmente super satisfeita com essa proposta da Gilda de ter convidado nós quatro aqui para integrarmos essa mesa que de certa maneira mostrou um pouco essa faceta múltipla do Bordalo Pinheiro e para quem não conhece visitem a Jarda Toven porque realmente é uma experiência que só é possível com ela essa experiência direta com ela não tem como a gente poder de certa maneira substituir então João espero que quando essa pandemia melhorar você possa vir ao Rio de Janeiro e visitar e ver ao vivo a Jarda Toven que de certa maneira por causa justamente desses estudos dessas pesquisas dessas divulgações chega a ter pessoas que entram no Museu Nacional de Belas Artes e dizem eu quero ver a Jarda Toven isso já é de certa maneira um reconhecimento que acho que a princípio aquele gatinho na Jarrinha Beethoven ainda está com um sorriso até de olhinho a olhinho de certa maneira porque é uma obra realmente extraordinária como todo o conjunto da obra que é realmente um artista excepcional então só agradecer por essa tarde aqui e a presença desses colegas tão especiais gostaria de agradecer também compartilhar essa tarde maravilhosa com o João Botelho com o Marise Malta e com o Arthur Vale agradeço achei interessantíssimo as trocas de informação gostei muito achei interessante aquela caricatura eu não esqueci de chamar a atenção mas chamo a atenção agora que o Botelho apresentou de Dom Pedro II sendo caracterizado de várias maneiras inclusive de republicano ele era um liberal Dom Pedro II então é interessante essa questão também sendo discutida pelo próprio Bordalo que fez uma crítica tão acerba ao governo imperial na questão religiosa mas enfim então agradeço muito essa participação aprendi muito com o Marise essa Jarra Beethoven realmente maravilhosa a gente está sempre aprendendo alguma coisa sobre ela e concordo com você que realmente ela deveria estar em outro lugar e com a música por trás de repente seria assim uma coisa extraordinária bem muito obrigada a Gilda que me convidava para participar mais uma vez desse programa Luz Brasilidades muito sucesso a todos então só para encerrar queria também reiterar os agradecimentos eu queria também parabenizar todos que falaram aqui todas João Marise e Angela pelas apresentações incríveis acho que eu pelo menos aprendi muito acredito com nossa audiência também pessoas aqui elogiando no chat a qualidade das falas e da mesa de uma forma geral enfim então agradecer a Gilda pelo convite poder participar aqui na mediação e do Real Gabinete de uma maneira mais geral pela iniciativa esperamos acompanhar os próximos encontros que vão acontecer e enfim é isso agradecer a audiência agradecer também ao Luciano que estava aqui nos bastidores nos auxiliando para as questões técnicas e acho que ocorreu perfeitamente e encerraria então esse nosso encontro parabenizando e agradecendo a todos e a todas que estão aqui conosco nesse formato virtual mais ou menos distante muito obrigado e até a próxima tchau obrigado até a próxima tchau